link podcast com a gostosa barriguda, tava com saudade ai, eu também gente, vou ficar com vocês até parir, agora liberou tudo, entendeu, então tudo certo, só que hoje vai ser bem especial porque ela é especial ela é maravilhosa, eu adoro estive com ela um tempo desse, fui entrevistada por ela e hoje eu estou do outro lado, ela vai ser entrevistada, eu vou perguntar tudo porque ela arregaçou comigo lá, eu vou arregaçar com ela aqui, Luciana Gimenez, maravilhosa, amo muito Oi meu amor, tudo bem com você? Tão boa, você tá gostosa mesmo agora você tem que mostrar o bumbum também Pois é, não, o povo pensa que a Yarin tá aqui, não, mas meus dois filhos ficaram assim também, o bumbum ficou maior com a barriga, sério? É, podia ficar depois o bumbum, né, aí o bumbum ficou tipo pra cima não, mas você é uma magra, você é uma coisa, eu tenho esse pedaço Você é, você é recheada, né bebê? Uma falsa magra Exatamente, você tem um negócio avantajado pra frente e pra trás Ah, tem que ter, né? Tem que ter E é isso, e é isso que eu quero saber, já começaram a saber do que, como faz pra continuar assim, cada dia mais bonita Você chegou aqui e falou, gente, tá mais bonita do que alguns meses que eu estive com você lá Vai só melhorando Tem um remedinho aí que eu vi verdinho que tu tomou ainda agora, é ele, é? Não, aquele remedinho era pra, porque eu tava com um pouco de azia também, você falou Porque eu tô, eu tava com sinusite, aí tomei um remédio pra sinusite E aí me bateu o estômago errado, sabe? Você não toma nada? Não, a gente toma tudo, assim, de vitamina, essas coisas Apesar que eu não gosto muito de tomar remédio Mas eu tomo bastante lactobacillus Eu gosto de tomar colágeno Quando eu lembro A gente tenta, né? Mas, assim, normalmente é isso Alguns procedimentos básicos, né? Que a mulher precisa Eu comecei a fazer muito tarde Eu acho que isso tem muito a ver com eu ter mantido o meu rosto Normal, assim Eu vejo as meninas agora, eu não tenho muita paciência As meninas vão pro dermatologista com 25 anos Eu nem sabia que existia isso Tipo, eu comecei pro dermatologista aos 39 Assim, eu fiz o meu primeiro botox Eu acho que eu tinha 38 anos É, eu também Eu não fiquei Sabe, eu acho que Não é Cada um faz do jeito que quer Mas, pra mim, funcionou Deixar Não dá tempo Se viver lá no dermatologista Não dá pra fazer mais nada, né? Exatamente Eu faço Há tempo, né? Pra tanta coisa, né? Há tempo pra tudo Eu faço Obviamente, eu tenho um super dermato Que é o Jardis Volpe Eu tenho também a minha fisioterapeuta Calorícia E as pessoas Eu faço Mas, assim, eu tinha mais tempo antes de ter os filhos Depois que tem filho Você fica com filho ou vai pro dermatologista? Fica com filho ou vai pra academia? Fica... Você acaba que... A gente acaba... É, é É, porque aí são vários papéis ali Você precisa realmente se redobrar, né? Mas, ó Agora que vai começar mesmo Uma... Eu vou comer isso Vai comendo O nosso biscoitinho que todo mundo ama Né? Que é de batata doce Com azeite Adorei, gente O sal é especial, meu amor Então você pode comer à vontade Que não engorda Não é o problema da Luciana Gimene, né? Podemos dizer Mas... Engordo sim, tá? É É? É? Quando eu fiquei em grávida Engordei 30 quilos Vamos já falar disso Gente Tá preparado pra surra de perguntas? Pra uma conversa muito gostosa? Pra troca de experiências? Vamos falar sobre tudo? Assuntos quentes, frios Do jeito que você quiser Então Se inscreve no canal Bebezinho Ativa o sininho Se liga aqui no link podcast com a gente Que hoje vai ser maravilhoso De mulher pra mulher De gostosa pra gostosa De comilona pra comilona Né, Lu? Nossa, tô enchendo a bucha aqui de comida Mas fica à vontade É pra isso Se quiser um cafezinho É só falar Se quiser água Aí é água Não tem Não é água Eu tô bebendo um café Porque eu saio correndo do estômago Nossa Eu agora tenho que tomar café descafeinado Porque tá doendo um pouco É, eu tô sem tomar café também Mas me conta Na tua primeira gravidez Tu engordou quanto? 30 30 quilos? 30 quilos E na segunda também O meu número é 29 e 30 Século? Eu acho que o que Assim, a minha visão É que eu Assim, a gente Eu não era muito As duas vezes Eu não tava muito preparada Pra ficar grávida Então Você faz uso de várias coisas De remédio de metabolismo Essas coisas que você usa Pra academia Não sei o que De repente você para tudo E para num grau E o metabolismo Ele dá uma desacelerada 30% E você também não consegue Fazer tanta ginástica Eu engordei pra caramba Eu tinha desejo Na primeira gravidez Era o açaí Imagina a louca Era um pote de açaí por dia Que negócio Meu filho Era tudo forte De açaí eu entendo Eu sou nortista Eu amo Pensa numa coisa que eu gosto Fim de semana Pra mim É o dia do açaí Ah Eu amo Aí eu Eu comi açaí direto O Lucas Eu engordei Eu fui pra 90 quilos É porque o açaí engorda Ai não fala isso Que eu amo açaí O meu é zero Vai O meu não engorda É a frutinha que engorda Que é gordurosa Não E o açaí que tu toma Não é misturado Porque eu só tomo O açaí puro mesmo Eu sou nortista Sou de Manaus Ah Como é que toma isso Então assim Às vezes o açaí que vem pra vocês Já vem com aquele negócio de Já vem misturado Eu gosto do açaí puro mesmo Não Não é azedo Aí a gente bota um quilo de mel Pois é Mas tem gente que adoça E tem gente Por exemplo Tem gente lá em Manaus Que gosta dele salgado Ah não Eu não gosto nem doce nem salgado Eu gosto dele Eu gosto com mel 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 e granola É engorda Aí tem gente que bota aquele leitinho Bota não sei o que É isso que engorda Na verdade não é o açaí É o que você coloca dentro Não E é uma gordura Na realidade saudável É tipo o azeite Ferro Muito ferro Ferro é bom A gente gosta de Isso Eu ia falar besteira Besta Não Mas a gente gosta também É Faz bem Faz bem Ferro Ferro É muito bom Ferro faz ficar forte Exatamente Bom Então foram 30 quilos Eu tava com 60 quilos no Lucas E fui pra 90 E o Lourenço também Tava com 61 E fui pra 90 Pra mim foi bastante difícil Porque é um ganho de peso Muito rápido Que você não se entende Com o seu corpo Eu olhava pra mim E falava assim Eu chorava Não entendi o que era aquilo O braço Eu me batia Imagina Eu passava no lugar Me batia Eu imagino você Que sempre foi assim Alta Muito magra Porque trabalhava Como modelo Eu era modelo Exatamente E uma vez eu escutei você falar Que a sua gravidez A sua primeira gravidez Foi muito Foi o momento mais difícil Da sua vida Você continua falando Que foi realmente O momento mais difícil Foi Foi bem perseguida Foi uma perseguição absurda E eu só consegui acessar isso agora Eu acho que tem um ou dois anos Até então eu não conseguia nem falar do assunto Porque eu sou uma pessoa Que eu não gosto de me vitimizar Eu não gosto de falar das minhas fraquezas Eu sempre fiz a fortuna Aí tem um ou dois anos Que as pessoas começaram Você tem que falar um pouco Você tem que mostrar Terapia? Você faz terapia? Eu faço Faço Mas eu nunca falei publicamente Sabe? De coisas que aconteceram comigo Porque eu sou muito dessas Eu sempre fiquei quieta Eu tomei quieta Assim, sabe? Mas eu Inclusive ao começar a falar Eu estou me sentindo muito mais próxima Das mulheres Eu vejo no meu Instagram Que é o Luciana Gimenez Aliás, todos me sigam por favor Eu tive um crescimento grande De mulheres me seguindo Depois que eu comecei a me abrir mais Sobre as minhas dificuldades É porque as pessoas se identificam, né? Porque eu acho que antes As pessoas imaginavam Que era essa coisa perfeita Ah, tenho filho do Mickie Só que não, né? Eu tive uma gravidez extremamente As pessoas se achavam no direito De me julgar De me xingar E é comigo, né? Eu acho que as pessoas falavam muito De que foi uma gravidez Intencional da sua parte E se tivesse sido? Tu foi julgada muito por isso? Não, detalhe E se tivesse sido? Ninguém tem nada a ver com isso Mas não foi Mas e se tivesse sido? Então você sofreu Quando soube que estava grávida, né? Nossa, mas O meu filho chegou hoje É o amor da minha vida Eu não sei E do pai O Mickie diz que é o filho Que ele mais se parece O temperamento é muito parecido Ele e do Lucas Mas é assim Um menino extremamente abençoado Foi assim A minha vida Não posso falar muito dele Que eu choro Mas foi muito difícil Eu estava namorando com o Mickie Falaram absurdos Falei que eu engravidava Ó, a gente não pode julgar Se eu tivesse engravidado Na primeira noite Era um direito meu Mas não fui Porque quando eu conheci o Mickie Eu fui dar luz ao Lucas Quinze meses depois Então as pessoas nem se preocuparam Em fazer a conta Vocês ficaram dezoito meses juntos, né? A gente ficou mais Depois que o Lucas nasceu A gente ficou mais dois anos Então a gente tinha um relacionamento Legal Legal, diferente Somos amigos até hoje Eu já passei a Páscoa na casa dele Quando eu me separei do Marcelo Eu fui passar a Páscoa na casa dele Com as crianças Ele adora o Lourenço Tudo muito civilizado É meu melhor amigo O que eu precisar E o que ele precisar A gente é confidente Mas as pessoas sempre querem julgar E a mulher Porque ninguém fala do cara, né? É a mulher que estava errada O cara, ninguém sabe Não estou dizendo que ele também estava errado Ninguém sabe na nossa vida O fato é o seguinte Se sentiram no direito De me xingar de tudo que eu ia ter nome Quando eu estava grávida E eu não respondia realmente Eu não respondia Aguentou tudo calada São mais de 500 capas de revistas De jornais ingleses Que eu tenho Porque saia de 4 por dia, né? Eles têm 4 tabloides por dia Então saia 4, 4, 4 aqui na Inglaterra Em todos os países da Europa Na Austrália Era pesado E você aguentou tudo isso sozinha, Lu? Quieta Sem ninguém Sem mãe, sem pai, sem amigo Eu me fechei E quieta Fiquei quieta Tomei quieta 9 meses quieta Sério? Falei uma palavra Não falei nem que o filho era no mim Que eu não falei nada Nossa, você está falando Do meu arpeito Sabe por quê? Porque a gente grávida Só chorei A gente fica mais sensível Chorei 9 meses Sério? Chorei, chorei E aí por isso que eu engordei, né? Mas eu chorava, chorava Eu me lembro de eu chorando Eu só chorava Chorei 9 meses Aí eu achei que meu filho Ia nascer tipo estranho, né? Tipo tenso Meu filho é a coisa mais calma do mundo O Lucas Que bom, né? E ele chegou hoje? Chegou hoje Estava em Nova York Veio pro Lola Mas ele não mora aqui no Brasil? Está com 22, né? Ele está estudando fora Então ele foi pra lá Tem que aproveitar, né? Ai, eu amo Aproveitar as oportunidades Nossa, meus filhos Eu vou falar Eles são tudo de bom Eu falo que nada importa no final, sabe? O nosso futuro aqui nesse mundo São os filhos que a gente deixa Educados, maravilhosos Gentlemen Que cuidam das mulheres Eu tenho dois homens São incríveis meus filhos São tudo de bom É, eu fiquei imaginando assim Você falando E eu me colocando no teu lugar ali, né? Não está entendendo Sozinha Porque você começou muito cedo Sim Você é paulista? Sou Paulista Sou paulista Nasceram as perdizes Olha, vem aqui pertinho, né querida? Morei aqui na Cândida Espinheira E na Cardoso de Almeida Eu ia no colégio de Freira É? Santa Marcelina Mas aí, de repente Você viu que você tinha uma caminhada fora do Brasil Sim E aí você largou tudo e foi Foi sozinha Eu sempre quis morar fora Eu sempre tive essa vontade de conhecer o mundo Era uma coisa muito clara pra mim E eu não tinha os pais ricos Então eu não podia ter feito intercâmbio Eu queria fazer qualquer coisa pra sair Pra ir embora, pra conhecer o mundo Então eu não fiz intercâmbio As minhas amigas algumas fizeram Eu também não falava inglês Então eu A primeira oportunidade que eu tive De trabalhar e poder morar fora Eu fui E aí? Com 16 Sem medo de ser feliz Aí a gente é meio inconsequente com 16, né? Hoje eu ia pensar Calma, mas Eu me joguei Com 16 anos é tudo tá no lucro, né? Tudo é Vai, vai Que tá tudo certo Mas ganhar, ganhar dinheiro mesmo E ter o retorno Dessa loucura de se fiar Sem saber no que ia dar Começou com o quê? Uns 24 anos, por aí? Olha, ganhar dinheiro pra me sustentar Eu comecei a ganhar os 24 Assim, que dava pra dar um pouquinho de folga Mas Eu sempre Eu fazia muito trabalho de corpo Assim, de Biquíni, lingerie Eu sempre fazia tudo disso Então Eu tinha sempre um dinheiro Que dava pra eu ficar bem E o que eu queria mesmo Era Viajar Conhecer lugares Conhecer gente Aprender línguas E aí aos poucos Eu fui Me achando E aí apareceu a televisão E vim E não foi nada assim Propostal Você foi vivendo As coisas foram acontecendo Foram aparecendo na sua frente E você foi abraçando Se eu te falar Que eu comecei a planejar Coisas na minha vida agora Eu nunca planejei nada Agora eu sou obrigada Porque tem a galera ali Que se eu não planejar A cara dela Ela me mata Isso aí Eu juro Eu não sou uma pessoa que planeja Eu acho tão bonita As pessoas Eu tenho planejamento Aí eu faço isso Depois aquilo Gente eu não consigo planejar As férias de julho Eu sou tipo dessas Mas hoje em dia Eu tenho pessoas que planejam E eu sou meio que Eu só tenho que estar lá E fazer Porque senão Eu entendi Agora chegou um momento Que realmente Tem que planejar Precisa Mas eles que planejam Se deixar na minha mão Eu sento e choro Eu sou a pessoa mais indecisa Que você conhece Tem uma frase sua Que eu escutei Que eu achei bem interessante E se não for sua Você pode falar Não Fabiola Você sabe que eu sou Queria você né Exatamente Mas eu escutei uma frase Que você falou assim Posso ser desligada Burra não sou Falo seis idiomas Por que você falou essa frase? Porque todo mundo fala Porque eu era burra Eu nunca entendi Por que eu sou burra Na realidade Essa brincadeira pegou E eu até não liguei Porque tipo Mas se você for pensar É uma forma de abuso né Porque as pessoas ficam Questionando Falando uma piadinha aqui Outra piadinha ali Eu não sei Eu acho que a burrice Que alguém começou a falar Foi porque Quando eu mudei de volta Para o Brasil Eu já estava sem O traquejo da língua Então não era Quem fala que perde a língua Não perde Porque você é brasileiro Você sabe falar Tem gente que inventa Falar que tem sotaque Eu acho mentira isso Mas Você perde assim Sim Perde Sabe assim O traquejo mesmo Aí tem uma palavra Que até hoje Que tem palavras O que muita gente não sabe Que algumas línguas Você tem algumas palavras Que não tem outras Tem algumas palavras em inglês Você não tem português E vice-versa por exemplo Saudade Não é uma palavra Que tem em inglês Então As vezes eu ficava No programa ao vivo Que eu entrei Depois de uma semana De ter mudado no Brasil E não via a palavra Aí eu falava assim Nossa Eu falava a palavra em inglês Você foi muito criticada No início Por causa disso Lembro Porque eu não estava dominando Tanto a língua E não conhecia as pessoas Realmente Eu não conhecia Teve uma situação Muito engraçada Hoje ele é muito querido Comigo o jacaré Mas eu abraçada com ele E eu falava assim Quem é o jacaré? Eu não sabia Eu falava Mas quem é o jacaré? Estava abraçada com ele Eu sou desligada mesmo E tinham 500 pessoas Do palco E era Isso é que vai mudar o Brasil Eu fiquei 15 anos fora Você não tem Você não conhece Assim toda a cultura Que está rolando aqui Como se eu for mudar agora Para os Estados Unidos Também não vou conhecer Então as pessoas Pegaram um pouco no meu pé E eu talvez Por eu não reclamar Eu nunca fui uma pessoa De reclamar Porque Quando eu fiquei grávida Do Lucas Eu tinha que seguir Alguma linha Então eu conversei muito Com o pai do meu filho O Mickey E ele A linha que ele segue Foi a que eu peguei Para mim Ele não fala nada Porque ele tem uma tese Que é a seguinte Se você fala O negócio Em vez de durar dois dias Vai durar cinco Então foi a tese Vai dando pano para a manga Porque a pessoa fala Ela é burra Aí se eu não falo nada Amanhã ele vai falar o que? Ela é burra de novo? Não cola Mas se você fala Não é burra Amanhã eles falam assim Ela foi dita Que ela era burra ontem Hoje ela disse que não é burra Então é o terceiro dia Aí se você reclama de novo Então aí eles vão contando A historinha toda Então eu tomei essa posição De não falar nada Realmente ajudou A estancar Talvez Naquele momento Só que aí O negócio vai ficando E aí as pessoas vão se sentindo No direito de te atacar Publicamente E vão te rotulando É, mas de burra Eu não tenho nada Como todo mundo que me conhece Fala assim Essa aí Não, eu queria ser burra Se for para ser burra Do jeito Eu quero Então E o que é burra? Você vai pensar O que é burra? A inteligência É a inteligência emocional É a inteligência acadêmica Então o professor de física É muito inteligente E a pessoa Tipo, o que é a inteligência? Eu acho que é a união De várias coisas E no final Você ser feliz Que é a coisa mais inteligente Que a gente pode fazer Exatamente É isso aí Não tem mais tempo Gente Pós pandemia Eu nos ensinar isso Não tem mais tempo Não tem mais tempo A gente vai até falar sobre isso Nova vida Nova etapa Mas antes Você passou 15 anos fora Passou por quantos países? Ai, todos Tudo que você puder imaginar Eu morei Na Austrália Na Suíça Na Inglaterra Na Itália Eu morei em Londres Morei em Nova York Morei em Miami Morei em Los Angeles Morei Fazia muita coisa na Escócia Milão Roma Tudo que você possa imaginar Eu fiz Gente, igualzinho eu Manaus Manaus é legal Manaus 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 Eu amo a minha cidade Mas Lu Você veio pro Brasil E se você tivesse que hoje Escolher um lugar Fora do Brasil Pra morar Qual que você escolhe Eita, nem deixa eu terminar Você ama Nova York? Eu não conheço Nova York Porque Nova York Não é uma cidade São todas as cidades Ali você tem tudo Qualquer coisa que você quiser Se não tiver Nova York Não tem Nova York Eu chamo de capital do mundo Tem tudo Tem tudo Tem realmente tudo Que você quiser Tudo que você imaginar Tem ou em Nova York Ou em Londres Tipo, acabou ali Só que em Londres Não tem sol Então aí não dá Nova York é um país Que é uma cidade Que faz frio Que neva Mas tem muito sol Então você não fica com deprê Porque é um dia lindo Tudo bem, tá menos 20 Mas você abre assim Tá aquele sol lindo Então é outra história Londres faz menos frio Fica entre zero Menos dois Depois no inverno Só que tá sempre nublado E eu odeio Eu amo o sol Amo Sem sol não dá, né? E quando você decidiu Vim pro Brasil O porquê disso? Então eu não decidi Até hoje não foi decidido isso Eu tô aqui por acaso Sério? Não, eu não tinha esse interesse De voltar a morar no Brasil Não era uma coisa que eu queria Mas aí eu tive meu filho E eu comecei a pensar Nossa, aí eu vou morar em Nova York Eu tava morando lá E eu vou viajar Porque eu trabalhava muito Como é que eu vou fazer com ele? Eu comecei A gente começa a ter uma pessoa Que acaba sendo mais importante Do que a gente Eu sem marido, né? Numa cidade estranha Que até aí tudo bem Mas aí eu tenho que viajar Com quem fica meu filho E as babás lá não é Que nem babá brasileira Que é tipo muito carinhosa, né? E eu comecei a me preocupar Em qualidade São frios, né? Lá tem muitas leis Por exemplo, na Austrália Se você vai num daycare Que é um berçário Eles não podem abraçar a criança Porque é contra a lei Então eles tem que manter Eles tem que, sabe? Tipo, acalmar a criança de longe Então as pessoas têm um pouco de receio Isso é bom e é ruim, né? Porque evita o abuso Mas ao mesmo tempo A criança tá chorando Que aí você pega no colo Mas eu fiz um casting Pra fazer o super pop Achei que não ia passar Porque era Aí fiz de novo Passei E aí nessa hora Eu coloquei na balança Eu vou precisar Estar num lugar Com estrutura Pro meu filho E tudo que eu nunca quis fazer Era ter raiz no Brasil Porque eu gostava Dessa vida meio cigana E tal Mas com o meu filho Eu falei Ele vai precisar De estrutura Vai precisar pro colégio Ele vai precisar Ter uma vida regradinha Comidinha E aí eu falei Bom, tive essa oportunidade Achei que não ia durar E aí tô aqui Há 20 anos O Brasil ele entra na gente, né? Demorei pra desalugar Pra entregar a minha residência lá Porque eu achava que eu ia embora A qualquer momento Inclusive no primeiro contrato Que eu fiz com a RedeTV Eu coloquei Se eu não gostar Eu posso ir embora A qualquer momento Tá lá escrito A mão até hoje Sério? Bom que sua cláusula Tá lá até hoje Se eu não gostar Eu posso ir embora Mas que é uma coisa muito justa, né? Eu não trabalho Só pelo dinheiro Aliás O dinheiro não me segura Em lugar nenhum Porque se você não gosta Você pode estar ganhando A furtura Não dá É uma tortura É Se você não gosta mesmo É intragável Como é que você vai ficar no lugar? A prioridade é ser feliz, né? Você não aguenta Você pode aguentar um mês Tá bom Um mês a gente aguenta Dois Depois passa o seu peso, né? Você fala Tá bom, então fica O dinheiro eu quero ir embora Eu quero Não dá Tem que ter um equilíbrio, né? Eu acho que Eu não consigo Dinheiro nenhum Porque depois de um tempo Você tá infeliz Não tá nem O que vai fazer? É, é isso aí Não dá E aí você Veio pro Brasil Tá aqui há 20 anos Mas você tem muita história Pra contar lá fora, né? Muitas coisas surten Inclusive Tem uma historinha Que eu escutei Eu falei Gente, eu fiquei curiosa Até pelo coelho Da história Tu sabe do que eu tô falando, né? Sim, sim Só tem um coelho na minha vida É Aí eu falei Gente, como assim A pessoa recebe um contato Chega na casa Uma pessoa não sabe quem é A pessoa pergunta Será que é um coelho? Como foi isso? Deve ter pego esse coelho até hoje Gente, só pra vocês entenderem É uma história que ela contou, né? Eu queria que ela repetisse aqui Na verdade, eu acho que você deve ter passado Por tanta coisa, né? Tantas experiências, né? Mas eu achei isso muito inusitado Uma história que ela queria Pra uma corrida Ela queria ir pra corrida Sim, da Fórmula 1 Da Fórmula 1 E aí, como que você conseguiu Pra corrida? Essa coisa é muito interessante Porque depois Eu nem me lembrava dessa história Eu lembrei pra contar Num programa do Foi do Fábio, né? Do Fábio Porchat Eu nem tinha lembrado Tem tanta coisa Que a gente esquece Mas foi o seguinte Eu queria muito ir pra Fórmula 1 Eu tava morando em Londres E eu comecei a perguntar Pra as amigas Ah, alguém Como é que eu faço pra ir? Eu compro convite Não tinha mais Estava esgotada Uma amiga minha Alguém Não me lembro quem me deu o telefone Ah, liga pra essa pessoa Que ele pode agilizar convites Eu liguei pra pessoa Na maior inocência Falei, ó Eu queria muito ir pra Fórmula 1 Aí a pessoa ficou olhando Ouvindo assim Era um inglês Ele falou, ó Você quer muito pra Fórmula 1? Eu falei, quero Como é seu nome? Eu falei, Luciana Ah, tá bom Então esteja aqui tal hora Aí eu Mas eu vou comprar o convite Ele falou, só esteja aqui tal hora Você não quer ir? Aí eu falei, ah, tá bom Eu já tava meio assim, né? Cheguei lá na casa Era uma casa no Little Bolton's Que é em Chelsea Assim, é uma casa Um lugar mais lindo de Londres Eu cheguei Era uma mansão Que aliás é a casa mais cara Da Inglaterra Eu não sabia De Londres, né? Cheguei lá E eu fui pela Eu fiquei olhando Falei, gente Será que Eu achei que era, sei lá Algum funcionário Que tava com dois tiques Que poderia vender E eu fico com medo Nenhum momento? Fiquei com medo Fiquei com medo Porque eu achei aquilo Muito estranho, né? Aí eu falei, gente Aí eu levei o dinheiro Todo amassado, assim Tava com dinheiro Tipo em libras, né? Tava na minha mão E eu cheguei E saiu uma pessoa Falei, ah, você pode esperar aqui Aí me colocou assim Numa área de entrada Assim, num hallzinho E eu fiquei olhando lá Tipo, muito bonito e tal De repente chegou um senhor Um homem, vai Olhou pra mim E falou É você que quer ir pra corrida? Eu falei, ah, sou eu sim E tal Aí eu ainda peguei o dinheiro Falei, ah, eu tô aqui com o dinheiro Não sei quanto é que vai ser as entradas Ele falou assim pra mim Nonsense Quer dizer, esquece isso Tipo Aí eu falei, gente Quem é essa pessoa, né? Aí ele olhou pra mim E falou assim Você quer um coelho? Do you want a rabbit? Aí eu Que? Não entendi o coelho Ele falou Você gostaria de um coelho? Aí eu falei Não Assim Não necessariamente O coelho Pra que eu quero coelho? Ele falou, não Porque eu tenho um coelho aqui Que eu quero doar Aí depois eu descobri Que era o coelho das filhas dele Que ele odiava o coelho Eu olhei, o coelho era bonitinho Era gordinho, branquinho Tinha umas orelhinhas branquinhas Que caíram Sabe o coelho bonitinho Eu olhei pro coelho Eu falei, não, mas O que que eu vou fazer Com o coelho e tal Acho que ele tava brincando Tô olhando E aí de repente Passa esse homem Vamos, vamos Aí eu falei, gente Agora que eu vou morrer Eu tinha certeza Eu falei, ele vai me assassinar Vou morrer Vou ser estuprada Vou ser jogada Numa vala Eu falei, gente Aí eu não sabia quem era Aí ele falou Vem, vem, vem Aí eu fiquei meio que parada Só que aí passa uma mulher Muito bonita Com duas meninas Aí eu falei, bom Agora vai ser então Se matar todo mundo Vai ser chacina, né Pelo menos Agora eu tô me sentindo Um pouco mais confiante Porque tem gente comigo Entramos num carro de quervo Eu falei, bom Agora eu acho que Eu já não vou mais morrer Entrei no carro E eles conversando E a mulher nem, tipo Ela nem tinha um Ela só falou, ó, oi, tudo bem Aí eu, tudo bem Sentei quieta, muda, parada Tipo, ah Aí de repente do carro A gente foi pra um heliponto Aí pegamos o helicóptero Eu já falei, gente Então tá, né Aí pousamos dentro do negócio Eu falei Tamo aqui Chegamos lá E me levaram pro melhor lugar Pra assistir E eu falei, gente Aí eu perguntei pra um cara Que tava do lado do segurança Falei, quem que é o A pessoa que eu vi Ele falou, você não sabe A pessoa que você veio? Eu falei, então Não sei Não tive coragem de perguntar pra ele, né Ele falou, não Ele é o Bernie Eccleston Que é o dono da Fórmula 1 Aí eu falei, gente Me deu uma vergonha Eu falei, gente E eu levei o dinheiro na mão O dinheiro todo amassado Do cara Eu falei, gente Pelo amor de Deus Eu queria me enfiar no buraco Eu falei, agora eu borro de vergonha E aí ele me achou engraçada Ele ficou muito meu amigo Ele me achou muito engraçada E a esposa dele gostou de mim também E aí a gente continuou essa amizade Por muitos anos E ele depois se separou Da Slavica Que era o nome da esposa dele na época E por acaso Por uma feliz coincidência Ele casou com uma brasileira Que é a Fabiana Que hoje é ela que manda lá na Fórmula 1 Que ela é presidente lá do Do babado todo E ela é incrível Ficou super minha amiga E aí eu enchi o saco dela Ela teve um bebê Que eu falei que ela precisava ter Eles teriam um bebezinho lindo Que é meu sobrinho Fofo E fiquei amiga da família E são meus amores Meus amores Gente, a história do coelho, né Do coelho Gente, eu tinha que ter pego o coelho Por uma grana E eu tava com ele até hoje Será que o coelho vive muito? Traz coelho pro Brasil Bota O coelho anda de carro Eu falava que eu preciso De um butler pro coelho Preciso de driver Que o coelho O coelho tem que visitar E da Inglaterra Volta Mas assim Deus colocou assim Muitas pessoas especiais No teu caminho, né Eu sou muito sortuda Eu tenho muita sorte É Mas a minha mãe Tava me falando uma coisa ontem Ela falou Luciana, você ajuda as pessoas Eu tipo Se eu puder ajudar alguém Se alguém me pede alguma coisa Se eu puder ajudar Eu ajudo E às vezes eu saio da minha rotina Pra fazer um favor Porque eu gosto de ajudar Porque todas as vezes Que eu precisei Alguém me ajuda Pessoas aleatórias Às vezes assim Do nada Alguém fala Ah, você tá precisando Peraí que o teu amigo meu Não sei o que Não sei o que E aí eu tenho a ajuda Que eu preciso É impressionante É porque a gente Realmente recebe O que a gente Eu acho Doa, né E assim Quando você faz Sem querer troca Sim Aí as coisas vão voltando Naturalmente Eu acredito Eu acho que é assim Porque eu tenho muita força Porque tudo tá na infecção É O que está por trás Sim Quando a intenção Ela é assim Boa Verdadeira Não custa nada Ajudar as pessoas, né E aí Deus vai A gente pede um favor Ah, liga Eu falo Ligo Não me custa nada Ah, você pode me ajudar Tento Não me custa nada Às vezes eu esqueço Mas eu lembro Ah, não vou Sabe E não é só dar dinheiro A pessoa precisa Ah, você pode me apresentar Você pode Eu sou muito generosa Com ajuda Porque eu sempre Recebi ajuda Quando eu precisava Das pessoas mais aleatórias Eu tô naquela hora Que eu tô precisando Alguém liga Eu falo Você tá precisando Gente, eu tava precisando Agora disso Acredita Então eu tenho Muita sorte Então eu faço questão De passar isso pra frente Que legal E eu percebo Sabe, Lu Que você Você mesmo falou isso pra mim Da última vez Que a gente esteve juntas Quando você me entrevistou E aí eu Eu fiquei com aquilo Marcado na minha cabeça Eu falei assim Gente, como assim Uma mulher dessa Maravilhosa Chique Gata Tu lembra Tu lembra Tu lembra Que eu falei pra ti Não Uma vez que eu falei Assim pra ti Se eu tivesse teu corpo Eu andava nua Eu não me lembro disso Pouco fala pra mim Você é pelada Você é pelada Eu falei assim Deus é tão bom Que não me deu teu corpo Tá vendo Ia causar Ia estar aqui no biquíni Ia causar Ia ser conhecida como outra coisa Não como um round de raios Como gostosa Porque eu lembro que você me falou Que tem vezes que você acorda Se olha no espelho Todos os dias E você se sente feia Todos os dias Mentira, Lu Todos os dias Eu acordo, olho no espelho E falo Nossa Tá ruim o negócio Todos os dias Todos os dias Tu jura? É Porque É uma coisa meio patológica Hoje em dia Eu tento não focar muito Nas coisas que eu não acho legal em mim Porque eu acho Que eu foco Vai, eu não gosto De alguma coisa em mim Eu só olho aquele negócio Eu fico Gente, olha como isso é ruim E fico tipo Eu fui no meu dermatologista Outro dia Falei pra ele um negócio Ele falou Gente, para Vai que você tá falando disso Falei, não Tá errado isso Ele falou Luciana Tipo Isso é coisa de cabeça de modelo? É, eu acho que sim Ah, tá Eu acho Porque quando você é modelo E eu não tô aqui criticando A moda Cada um recebe de um jeito Tô falando de mim Desde muito cedo As pessoas colocam Muitos defeitos Mas eu acho que é uma coisa normal Você tá vendendo o seu corpo É como se o seu corpo fosse um produto Só que uma menina de 16 anos 15 Você tá formando ainda a personalidade Imagina que hoje você não pode chamar a pessoa de gorda De feia De baixinha De alta Não pode chamar de nada Na minha época Era assim O seu nariz é de batata A sua cara é redonda A sua perna é muito comprida Os seus braços são muito compridos Não cabem na roupa A sua boca é muito gorda Então Essas coisas Quando você tá formando uma personalidade Eu acho que De alguma forma Mexeu muito comigo Acho também que Quando você tem um padrão de beleza Um pouco acima do normal Que as pessoas consideram bonito Porque hoje a estética é muito relativa Você pode ser bonita mais baixinha Mais cheinha Mais altinha Mas no meu caso Alta, magra, esguia Todo mundo acha que é um padrão de beleza Perfeito Você se cobra muito pra estar perfeita Porque você se sobressai por isso Então Eu tava sempre querendo ser impecável Eu tava querendo sempre Eu sempre malhei Porque Em algum momento Eu sentia que esse era o meu ganha-pão E que se eu ficasse feia Como eu já era feia Eu ia morrer de fome Entendeu? Então você coloca Isso numa idade muito Uma cobrança Nossa Não E até hoje Tipo Eu tenho Isso te persegue então Essa cobrança Sim Eu trabalho nisso Mas é uma sensação Estranha Tipo Outro dia eu postei Um vídeo meu no TikTok Pra eu postar esse vídeo Que aparecia o meu bumbum Eu demorei acho que um mês Aí eu mandei pra essa aqui Eu falei Tá feio E o bumbum Parou Pegou o frame Viu Imagina Ela falou Luciana Aí eu parei frame pra frame Pra ver se o bumbum tava feio Que não sei o que Depois eu falei Gente mas não tá feio Não E eu ia te perguntar Justamente isso Porque Gente Eu saí de lá Quando ela me falou Não me olho no espelho Todo dia E me sinto feia Eu dizia Gente então eu sou muito sem noção Eu me olho no espelho Todo dia E me sinto gostosa Aí eu falei Ou eu sou sem noção Não importa O que importa O que você sente Eu nunca me olhei Assim Nunca Nunca Aí E aí toda maravilhosa Falar isso Aquilo mexeu comigo Sabe Eu fiquei pensativa Aí eu Aí tá Aí comecei a te seguir Aí fui olhar Falei Ah não Acho que não sente não Porque ela posta Bunda Posta tudo e tal Não posta teu corpo lá E eu postaria até mais Eu posto Mas tipo assim Pergunta pra ela Pergunta pra ela Ela fala pra mim Como assim Luciana Aí eu achei o máximo Que tu posta Porque aí eu vi Ah não Mas o bumbum Por exemplo Aí eu vi no tiktok O bumbum tava bem bonito Falei nossa Sei lá Mas a gente tem Aquelas limitações Sabe O meu corpo Tem dias que eu acho Que tá ótimo Mas não é o corpo É o conjunto Aí eu fico assim Nossa Aí o cabelo Aí outro dia Alguém falou que a minha mão Era magra demais Eu fiquei olhando Será que minha mão É magra demais Meu Deus Como é que a pessoa Fala isso Aí eu falei Nossa Mas minha mão Sempre foi assim Porque eu sou magrinha E eu não consigo nem olhar Pra tua mão Eu consigo olhar Pros anéis maravilhosos E eu ficava assim Nossa Minha mão é magra Aí o povo fala Ah sua mão é magra É mão de velha Eu falei Mas minha mão sempre foi assim Mas e se ficar velha Eu vou ficar mesmo E tipo E vai nessa O povo também critica muito É É porque Cara Você é muito gata Obrigada Você é muito bonita Sabe Obrigada mesmo Não parece Ser a idade que tem É uma pessoa super conservada Eu acho Eu acho mesmo E outra coisa Tá gente Eu posso falar Porque eu tô aqui perto dela Já estive outras vezes Ela é mais bonita pessoalmente Do que na TV A TV não ajuda muito a gente Algumas pessoas realmente recebem ajuda da TV É verdade Muitas Mas eu também me coloco nesse lugar Porque na TV realmente Eu acredito que eu não sou Porque é unânime Todo mundo que me vê Me acha pessoalmente mais nova Sim Cabelo lindo É e tal Costão E a Lu Você é uma pessoa que eu acho Que pessoalmente é mais bonita Do que na TV Mata o bicho Mata o bicho É tem um bicho querendo entrar aqui Não sei porquê É porque eu acho que é o conjunto Eu sou sorridente Né Talvez É todo tempo feliz Eu sou bem sorridente Sempre mostro os dentes sorrindo É uma coisa que eu tô sempre rindo Todas as minhas fotos Eu tô sempre rindo Talvez seja por isso É o conjunto Você é muito de se entregar Na rede social Se tiver mal Fala Não Não Você não entrega Então agora Eu comecei a um pouco mais Nossa Eu vejo as pessoas se entregando Se entregando E chorando E falando Eu falei Gente se eu tivesse feito isso Eu tava com 30 milhões de seguidores Imagina chorar na internet Falar um monte de meleca O que aconteceu comigo Eu nunca expus a minha vida pessoal Em nada Tipo As desgraças As Vai As quedas Os tomos que eu tive Eu nunca expus o meu filho Que é filho do Mick Jagger Imagina o quanto eu podia ter ganho De coisas Você podia ter usado isso Nunca usou O meu filho nunca fez uma publicidade Pra não dizer que não fez uma agora Há dois anos atrás A gente fez uma brincadeira pro Netflix Foi muito legal Que era um negócio de mãe e filho Mas a gente nunca fez nada Eu já recusei trabalhos De milhões Porque eu não achava certo Eu fazer isso com meu filho Hoje eu viria de uma outra forma Mas Eu nunca fui de chorar Tô triste Eu sumo Quando eu não tô na internet É porque eu não tô muito bem Eu não sou de falar muito Da minha vida pessoal Comecei de novo A abrir esse campo agora Porque Foi uma coisa que foi Muito conversada Com as minhas assessoras E assessores Que eu precisava mostrar Que eu era igual a todo mundo Porque as pessoas Têm essa dúvida Achavam que eu vivia num castelo Que eu não precisava de dinheiro Que eu não trabalhava Que eu era casada com a dona emissora Eu virava Que era uma princesa O que não é realidade Porque eu sempre paguei as minhas contas Nunca nenhum homem Pagou as minhas contas pessoais Na minha vida Nunca tive nada de Nunca ganhei mesada de homem Até queria, viu? Mas nunca ganhei mesada de homem O dinheiro que o pai Do meu primeiro filho pagava Ia todo para o meu filho Para pagar as contas dele E eu ainda interava algumas coisas E o meu segundo filho também Eu tenho um pai maravilhoso Que pode arcar com as despesas dele Mas inteiro também A minha casa Sabe? Nunca tive pensão Para mim de nada Inclusive meu filho agora Tem 22 anos Pensão acabou E o que ele precisa Pago eu Porque é assim O Mickey também paga Mas É todos dois para conversar, né? Pede do papai Pede da mamãe Sim, mas o meu filho O Lucas não liga para dinheiro Ele não liga O Lucas não liga Digo assim Não compra coisa cara Não é um gastador de nada E o que ele vai seguir? Ele já te falou profissionalmente O que ele quer? Você acha que ele vai querer seguir? Essa questão de publicidade De fazer ou não? Eu até gostaria Eu queria muito A minha A gente tem que tomar um cuidado Para não botar os nossos sonhos, né? Nos filhos Eu falo muito disso É difícil Porque eu gostaria Que ele fizesse cinema Eu acho que cinema É o canal Acho muito legal Cinema Netflix As coisas Porque eu acho Que é uma vida legal Gostosa Você não tem que ficar sentado Atrás de um Sabe? Todo dia atrás De um escritório Mas eu acredito E ele também não vai fazer isso Eu acredito que ele vai para a música Ele está cantando agora Puxou o pai, então? Puxou Tem a voz muito parecida com o pai Mas aí tem aquela coisa Aquela trava Eu não quero ser comparada É difícil eu não ser comparada Com o Mick Jagger, né? E eu não sei Como é que ele vai fazer isso Eu tento Não, sabe? Não dar muito palpite A não ser que ele queira Mas é difícil As pessoas falam Ah, é tudo fácil Não é Você ter pais famosos Mais difícil É muito Não sei se é mais difícil Mas se for uma pessoa Ele é o pai dele Ele é o pai dele, não é Não é uma coisa que ele Tipo, a gente Eu sou filha do meu pai Você é filha do seu Se o seu pai é o Mick Jagger Não tem jeito Todo pro resto da vida Você vai chegar no lugar E falar Ah, você é filha do Mick Jagger Vai ser difícil A minha mãe era muito famosa Quando eu era nova E eu saí do Brasil até Porque eu queria ser A Lucena de Mendes Separada da minha mãe Eu acho que hoje eu consegui Mas no caso do Lucas Jagger Vai ser Ali vai ser complicado Ele conseguir ser mais famoso Que o pai, entendeu? Ou Não que não seja impossível Talvez também não seja Isso que ele queira Mas eu digo Essa comparação Ou essa lembrança Do pai sempre vai existir Porque o pai é o máximo Então todo mundo acha o máximo Tu é mais alta que a Ana Hickman? Não A Ana é A única mulher que eu conheço Que é mais alta que eu É mesmo? Ela é mais alta que eu Ela tem oito Três, oito, quatro, né? Ela tem uns dois centímetros A mais que eu era grande Eu achava que era a mesma coisa Então, é interessante Que a perna dela É do tamanho da minha Mas o corpo Ela tem mais corpo Ela tem a parte do tronco de cima É maior É, bonita ela, né? Vocês dois São maravilhosas E aí Mas é difícil isso Então, por isso que eu imagino também A dificuldade dele É bom e é ruim, né? Porque deve ser um orgulho absurdo Você ser filho De uma pessoa tão querida Todo mundo quer conhecer o Lucas Por causa disso Ah, a gente ama Do teu pai Hoje ele tava querendo Ele é fãzinho Ele é criança Não é que ele é criança Mas ele é que nem todo mundo Hoje ele tava doido Atrás de uma pessoa Que vem aí no Lola Eu falei Lucas, tenta conhecer, né? Ele falou É, inclusive eu acho Que a pessoa é fã do meu pai Então ele tem essa Essa possibilidade Porque as pessoas Querem conhecer Porque são fãs Do pai dele Mas ao mesmo tempo Eu não acho que ele tem A noção Muito assim Desse alcance Do pai dele Eu não acho Eu não acho Porque é só o pai dele, né? Não é um artista É o pai dele Que toma conta Quando ele tá com febre A noção mesmo Aquela noção grande Pode ser que ele nem tenha medo Acho que nem vai ter Porque a nossa visão Do pai dele Não é a visão dele Que joga futebol Que vai da escola Que briga Que reclama Que sabe? É o pai dele Então essa visão Ele é só o pai dele Tipo, é o Daddy Ele chama de Dada Meu pai Então É E não, você falou De dinheiro Que você não era sustentada Por ninguém e tal E eu vi também Que tem Eu escutei Não foi Que estava falando Era Ah, que o imóvel Mais caro É só meu É da Luciana Gimenez É, adorei isso É isso mesmo? Eu falei Então, na realidade Vou pegar um pouco Do mel dela hoje Né? Vou colar em mim Eu quero vender Inclusive, se alguém Quiser comprar Na realidade Não, é menos É menos Mas aí é uma coisa Meio falar de É private Mas o apartamento Não é um apartamento São dois, na realidade São dois apartamentos É um que é meu E o outro que é do Marcelo Então são dois apartamentos E o valor As pessoas viajam um pouco Não é bem esse valor Mas a gente não vai ficar Retrucando isso na internet Entendi E depois de vendido Também tem que repartir Não é isso? São dois apartamentos Então Ah, se for vendido Separado Então ok É tudo junto Mas separado, né? Então a gente está Querendo vender Mas as pessoas viajam um pouco No preço Nossa, eu até queria, né? Mas não é Se fosse isso, amiga Eu já estava lá em Hollywood Mas aí é bom Que deram uma valorizada Acho bom Não é? Acho bom Mas aí os compradores A gente pode negociar, tá? Porque não é bem isso É Novo momento Esquisa que é o maior O mais caro Ele é um apartamento grande Mas ele é um apartamento Para uma família grande Porque ele não é assim Tipo, não é aquele Como eles são São vários andares Ele tem bastante quartos de criança Que a gente tem bastante filha Eu e o Marcelo A gente tinha entre nós Cinco, né? Então a gente tinha quarto Para todos os filhos Então se você vê o apartamento Como um todo Tem muito quarto de criança Entendi É uma casa com muitos compradores Para a família grande É Legal Então, quer vender? Por favor E não é esse preço, tá? E se chegar uma venda Pelo link podcast Aí tem uma porcentagem Para mim Opa, citei, amiga Vamos viajar junto Vamos para qualquer lugar Vamos Me mostra aquele Manaus Que é lindo Diz que tem os hotéis incríveis lá Tem que conhecer A Floresta Amazônica Os hotéis de selva Eu quero levar o Lourenço É o máximo Posso te falar? Para criança É uma experiência incrível Nadar com boto Não, eu acabei de fazer isso agora Recentemente, né? Levei a minha nora Namorada do meu filho Para conhecer E assim O mais velho tem 21 Ela já está com a namoradinha? Você tem ciúmes? Não, nem o pingo É meu, também está Eu não tenho ciúmes? Não Do meu filho, não Eu sou muito ciúmeira Mas do meu filho, não Eu também Eu tenho ciúme Mas dos meus filhos Eu não tenho Ah, eu também não São meus É, exatamente Eu já Namorada Eu já faço como se fosse filha É, fofinhos O Adriel Estou aí na batalha Ninguém quer até agora Qual já tem? O Adriel tem 19 Tadinho Como ninguém quer? Talvez ele não queira Passa uma campanha na internet Como ninguém quer? Até agora ninguém quis Ele é um fofo Ele é um fofo Não é um fofo Ele que não quer ninguém Eu tenho que falar um monte de coisa boa Para ver se isso Você é louco Com certeza Imagina O Lourenço está com quantos? O Lourenço está com 11 Ah, é novinho Dorme comigo Então o Lourenço 11 aninhos E aí a criança não namora Então Está tudo certo Está tudo certo É engraçado isso dos filhos Tem uma hora Que eles crescem Que eles não querem mais Você fale deles Um dia ele virou para mim Eu acho que ele tinha 16 E ele falou Mãe Por favor Você abstenha Aí eu caí a ficha Gente, ele não é criança mais Qual é o que te aconselha? Qual é o que te ensina De alguma forma? Existe isso? Eu não pego conselho Eu não pego conselho de filho muito Não? Não, porque eu sinto que Senão eles vão ficar Bastante ansiosos Sabe? Eu já caí uma vez Nessa história E aí a criança fica ansiosa E troca os papéis Eu acho que você Que é mãe A gente paga o terapeuta Fala com o amigo O Lucas me dá muito Conselho de roupa Assim, algumas coisas Eles são muito modernos Né? Ah, podcast Fazer Ele falou para mim Que eu tenho que fazer um podcast Ele falou para mim Você tem que fazer um podcast Essas coisas Mas assim, sentimental E ele se aconselha com você? Ele é aquele que se abre? Sim, ele é quieto também Mas ele tem falado, sim E uma coisa que eu falo para as mães É que a gente não Quando a gente tenta tirar A informação deles Eles não dão Você tem que estar ali Na hora que eles estão prontos para falar Tem uma hora que eles querem falar E nessa hora que você tem que parar tudo Pode falar, meu filho Os meus filhos são assim Não adianta você tentar extrair a informação Que eles respondem monossilábicos Ah, não sei o que Aham Ah, nanã Aham Mas quando eles querem falar Eu estou sempre ali E eu sempre tenho Faço questão Eu sou a mãe Porque senão Troca, inverte esses papéis Aí você não pode ter uma mãe Que eles possam se confidenciar Como é que vai ser? Imagina eu pedindo Ah, o que você acha Meu namorado Menino, coitado Ruim, né? Entendi Eu tento ser a mãe E eles, os filhos Agora, o negócio O respeito do limite O tempo deles Tudo Deixa eles à vontade Eu respeito muito os meus filhos As pessoas acham que os filhos são seus, né? Mas na realidade, não Tem que ser do meu jeito Tem que dançar conforme a minha música Não A gente tem que dar uma A gente tem que dar, né? Uma ajustada, né? É, porque a pessoa já vem com um temperamento O impresso nasce com o temperamento que é E você vai ajustando as coisas ruins E as coisas boas Para que essa pessoa seja uma pessoa educada, né? Na sociedade Mas ele já vem com o temperamento, não é? É Os seus não são todos diferentes? Sim, sim O oposto um do outro E agora é menina? Agora é menina Nossa, eu sempre tive medo de ter menina, viu? É Mas existe essa possibilidade ainda, né? Ah, é bom Sempre existe, né? Eu tenho meus óvulos guardados E ainda dá pra fazer Mas não dá Dá uma certa preguiça, né? Fazer tudo de novo É Você me disse Vinte anos depois Dá uma certa preguiça? Pensa o seguinte Eu vou seguir a mesma Linha A mesma linha Você vai lá de novo na escolinha maternal É, nunca parei Nunca parei Por conta de filho Nunca parei Nada da minha vida Você é corajosa E eles estão aí Bem criados, graças a Deus Então Eu quero ver você com essa menininha Como é que vai ser? Porque com menino é diferente Todas as amigas falam isso É diferente Agora Ah, eu acho que é diferente Ah, porque Eu não sei porquê Não é que eu tô sendo baixo Você tem vontade de ser mãe de menina? É Não sei Eu sempre Toda vez eu falava que queria, queria Mas na hora que eu fiquei Tomara que seja um menino de novo Eu acho menino mais fácil Porque eu acho que menina é mais truqueira Menina, né? Eu acho mais truqueira Dá nó na gente, sabe? A minha mãe fala que eu valia por dez Que eu dei mais trabalho com meus irmãos Sabe? Que é sair Bem que a irmã também é tranquila Eu vejo essas meninas saindo agora Tudo que eu fazia Exatamente Não é diferente do que eu fazia Sabe umas minissais aqui Eu fico olhando Gente, se fosse minha filha Eu ia ter um treco Eu ia ter um treco Ainda bem que nenhum O meu filho não é baladeiro Porque também ia ter um treco Se ele fosse esses meninos baladeiros Que bebem Que tal Eu realmente Meu filho nunca bebeu Ele é todo certinho Não que, né? Bebê Mas eu prefiro que não Então ele Entendi É, os meus também Isso já dá um grande alívio Porque Os meus também não bebem É um alívio Agora imagina você pega uma filha Que vai com essas roupinhas Que a gente olha E fala As que eu usava As que eu usava E truqueira E eu vou olhar Vou saber que é truqueira Eu vou ficar desesperada Então dá um certo Mas assim Tá solteira agora? Eu não Tô namorando Tá namorando E com esse namorado É o que? Modelo? Não, não Ele é Ele é empresário Na realidade Ele é financial advisor Ele tem uma empresa de De Como é? Investimento, né? Imagina a outra que me diz Então é uma empresa de investimento Mas é aqui no Brasil? É Ah, que legal Tem planos? Só namoro mesmo Ou tem planos? Ah, eu acho que O plano é namorar Esse fim de semana, né? Que a gente já tá Na sexta-feira amanhã Adoro Eu falei pra você Que eu não faço planos Meus planos é Fim de semana Eu já tô fazendo planos Mas depois Passou de domingo Eu já não sei o que eu vou fazer Aí é com ela Aquela que manda em mim Mas é Eu gosto de namorar Eu não curto muito Ficar solteira Porque eu gosto de companhia Eu gosto de ir ao cinema Eu gosto de ficar assistindo televisão E eu nunca fui muito pegadora, sabe? Então aí eu fico meio encalhada Porque se você não tem namorado Você vai sair Lu, você é folgosa? Ah, eu sou Você é aquela mulher folgosa? E tu não era aquela mulher Que precisa ficar tomando os medicamentos Pra ser mais folgosa? Ou você é aquela que precisa tomar medicamento Pra diminuir o fogo? Se eu tô apaixonada Eu acho que vem junto, sabe? Se eu gosto da pessoa Agora se eu tô num Depois que eu me separei Eu fiquei num tempo sem ninguém Aí eu tô de boa também Eu sou Eu sou, vamos dizer assim Apaixonada Se eu tiver apaixonada Eu tô super feliz Se eu não tiver também Eu tô de boa Eu tô relax Mas Então é normal Não é uma coisa Nem pra muito Nem pra pouco Eu diria que é pra mais Eu sou Eu grávida Esquece Mas eu sem estar grávida Eu sou muito Eu acho que eu sou também Eu acho que sexo é uma coisa Que as pessoas não gostam muito de falar E nem eu Eu sou um pouco private com isso Sério? Eu gosto de falar Tu gosta? Publicamente eu tenho um pouco de Porque eu vou te falar Eu recebo muita besteira Nos meus celulares Os homens às vezes Sério? Pegam um pouco pesado comigo Até eu acho Pela minha sensualidade Sabe? Eles têm essa visão Então eu tento pegar menos Nessa questão do sexo Mas eu acho que a vida sexual Das pessoas É uma questão de saúde É normal Eu acho que as pessoas Que têm uma vida sexual Saudável Elas são mais felizes Então eu Quando eu estou com alguém Eu nunca gostei muito Do sexo casual Não gosto Eu sou tímida Então eu tenho uma certa dificuldade Mas quando eu estou com alguém Sim Eu sou bastante ativa E tu é aquela que gosta de Assim Criatividade Pronta pra tudo Vamos embora Gosta de experiências novas Ou? Eu acho que eu sou mais Mais conservadora Talvez É? Tu é mais conservadora? É Eu sou de boa Sabe? Eu acho que Você quando gosta da pessoa Porque Sabe o que eu acho interessante Tem gente Você olha pra uma pessoa Você não consegue detectar isso Tem gente que é tudo E na sua vida íntima Mesmo Não é desse jeito Por exemplo O povo me olhava lá Entrevistando um bandido Você tem cara de fogosa Eu sou fogosa Mas eu não sou aquela coisa assim Ah não Às vezes eu tenho o dia Que eu quero ser Normal Entendeu? Depende do dia Depende do Né? Do hormônio Do hormônio e tal Uma mulher muito hormonal Né? Mulher muito hormonal Mas você sabe que Essa questão do sexo E uma coisa que as pessoas Nem falam Hoje em dia A gente tá falando muito mais Até pessoas mais velhas A gente vê Hoje em dia Pessoas da terceira idade Com 70, 80 anos Eu acho muito legal Porque o sexo Ele faz parte da saúde Você A serotonina Essas coisas Sim Influencia muito Você se sente amada É Eu acho importante Você ter uma pessoa Que Que você possa ligar E mulher né Quer um colo Quer dar uma choradinha Quer ficar abraçadinha Um dia de chuva Eu gosto de namorar Não Essa geração Eles pegam a galera Né? Meus filhos Meu filho nunca foi muito assim Mas a gente vê As minhas amigas Pega um Pega outro Vai na balada E eu não sabia O que que era pegar Falar Mas pegar é o que? Ah não Dá beijo em um Dá beijo em quatro O povo dá beijo em quatro Numa festa Eu falo Mas não pega sapinho na boca? Nesse caso eu sou conservador Eu também Imagina Beija um Beija outro E sapinho na boca Sei lá E pega Pega covid Você tem uma companhia ali Uma companhia Um parceiro Pra dividir as coisas Né? Isso que é gostoso Não dá pra você ficar Não dá Pra depois ficar Tendo comentado em rodinha De pessoas Então E assim E aí causa E a proporção Fica muito maior E olha Já tem uma lista Na internet De homens que eu não peguei Que falam que eu peguei Porque é muito irritante isso As pessoas inventam Quem que fala Que tu pegou E tu não pegou Gente que não é nem famoso Amigos meus Que não tem nada a ver Ah pegou Gente nunca tive nada Com essa pessoa Então eu tenho muito cuidado Pra não fazer uma lista enorme De 30 que eu não peguei E de um que eu peguei Porque as pessoas inventam também Então eu sou Bastante calma Assim Eu não saio Pegando ninguém Na sua vida Como modelo Assim Você passou por muitas Situações constrangedoras Com essa questão De homens Muitas Sério Eu sofri muito Muito abuso Foi a parte mais difícil? Eu não sabia Que tinha sido difícil Até agora Tipo agora Há 2, 3 anos Que eu comecei a reparar O quanto eu sofri Porque eu sofri Vários tipos de abusos Vários E que a gente não sabia Nem que eram abusos Assim Milhares de vezes Mas assim Todo dia As pessoas se sentiam Isso eu acho que está acabando As mulheres Estão sabendo se posicionar E sabendo primeiro Que é abuso Porque a gente nem sabia A gente achava que era normal Mas sabe Ele é homem Então É uma coisa que eu falo Muito pras mulheres hoje A gente tem que saber detectar E eu não sou Aquela feminista Não Eu não sou Tem que ter um equilíbrio Porque se você começar A levantar muita bandeira Parece que ela vai perdendo valor Se você falar ela de qualquer jeito E eu gosto que o homem Abra a porta do carro Porque a porta é pesada Eu gosto Eu gosto Que me ajude a levantar Se eu chego na mesa Que levante Tem um monte de coisas Que eu acho que eu gosto Então eu não sou Não quero que me incluam No padrão O que eu acho É que os homens Não todos também Eu conheço muitos homens maravilhosos Aliás Na minha vida Só tem homens maravilhosos Mas assim Alguns homens Eles são muito Tipo Essa coisa do sexo Que eu até acho Que é um imputado na criança Ah o pai falava Você tem que pegar todo mundo Então até Talvez o homem nem queira Mas já cresce com essa responsabilidade Você tem que ser pegador E a filha não pode dar pra ninguém Então Sabe Então eu acho Que somos nós mães Que fazemos os filhos Os meus filhos São dois príncipes Eu faço Ele A menina abre a porta Só que eu acho Que Antigamente a gente não sabia Que era abuso Então você falar pra uma mulher Ah você Sai comigo Que eu te dou a capa Da revista Isso já aconteceu Milhares de vezes Os modelos eram tratados Como produto Você sai comigo Que eu te dou a capa Da revista E eu não saí E aí não saí Eu não Era uma revista específica Eu nunca consegui fazer a capa Aí eu cheguei a pensar Será que se eu tivesse saído com ele Eu teria feito a capa Mas você imagina Você sai com uma pessoa Que você não gosta Eu não julgo quem faz Mas eu não Eu acho que eu ia sair chorando Eu não consigo me forçar A fazer uma coisa Que eu não queira Por um propósito financeiro A não ser que seja assim Uma coisa específica Um trabalho Ah não estou muito afim de Ah mas vale a pena financeiramente Eu vou ali pra Sei lá Pra algum lugar Vou fazer o trabalho Acabou e tudo certo Mas assim Pessoalmente É o que eu te falei Eu não consigo fazer Eu não consigo mentir Eu não consigo encostar Numa pessoa que eu não goste Eu, Luciana Não consigo É uma agressão Pra mim absurda Entendi Tanto que quando você foi julgada Por conta do pai Do seu filho mais velho Do Mickey Você morava fora Mas você conheceu ele Aqui Aqui no Brasil Aqui no Brasil Foi uma coincidência gigantesca Foi Então foi uma coisa super natural Foi Pra que as pessoas entendam Que realmente Não foi algo que você foi atrás Não, não Eu estava numa festa Não, você estava numa festa No seu país Sim, sim Não é? Na sexta-feira santa Agora vai fazer 24 anos Que eu conheço o Mickey Engraçado Eu conheci ele numa sexta-feira santa E eu morava em Londres E por acaso eu estava aqui Fui nessa festa E depois eu fui pra Londres E aí a gente acabou se reconectando Em Londres Em Paris Porque ele morava lá Porque quando tem que acontecer Tem que acontecer Pois é Mas não foi algo que você foi atrás Até porque aconteceu ali Aliás eu fugi dele A Glória Maria fala Que ela teve que fazer A pressão Porque eu não queria Eu não queria nada com ele E a Glória ficou insistindo Que ele estava pedindo Porque obviamente Estava uma festa com 500 pessoas E ele queria aquela que não queria É sempre assim Aí a Glória falou Para de ser mal educada Fala com ele Ai meu Deus Mas o Mickey É uma pessoa extremamente apaixonante Não é por acaso Que ele é o Mickey Jagger E as pessoas tem essa tendência De falar que rico não se apaixona Famoso não se apaixona Como? Então ninguém pode gostar dele Ele é ingostável Porque ele é famoso Oi? Como assim? Ele não tem coração? Não, não Ele não pode Ninguém gosta dele Só tá com ele Ninguém que tenha gostado Da pessoa famosa Gostou por causa dela Gostou por algum interesse Bom, então ninguém pode gostar Da gente nunca É sempre por interesse A vida inteira Pô, que vida triste, hein? Pô, não é? Ninguém gosta da gente Não vale a pena Ninguém gosta da gente Que loucura Ninguém gosta da gente E aí eu olhando aqui Para a Luciana, gente Ó, antes de eu fazer Para dar uma pergunta Deixa eu falar uma coisa Eu vou comer biscoitinho Vai comendo Vai tomando água E ó Para não ficar entalada, tá? Que tu vai ter já aqui Respondei Badeu com água Mas ó Já ativou o sininho Já se inscreveu Ainda não Então passando para te lembrar Corre lá Porque não só a Lu Mas várias pessoas especiais Passaram Estão passando E vão passar por aqui Para a gente ter Esse bate-papo gostoso Tá gostando, Lu? Tô adorando Pede para você se inscrever No meu também É, qual é o teu? Luciana Gimenez No canal do YouTube Ah, tá pronto Olha aí E vai ter podcast também? O Lucas tá me falando Tanto que eu tenho Que fazer um podcast A gente tá pensando Em fazer um podcast É, eu acho que você Tá super bem mesmo Você sabe que a gente É boa essa conversa O povo gosta, né? Justamente essa troca De falar de coisas que Aleatório, né? Não é permitido Entendeu? E isso é muito bacana Porque as pessoas querem isso mesmo É gente como a gente Por exemplo, agora Olha, ela gosta também de namorar Ela gosta de fazer sexo Normal Tem dias que ela tá afim Tem dias que ela não tá As pessoas não se identificando Porque é isso mesmo Sim, falar diretamente com a pessoa É, isso é muito legal E eu acho que é muito a tua cara É, meu filho tá falando Talvez eu tô pensando em fazer sim Olha que legal Tô pensando Ah, eu tô te olhando aqui Que tu tem É a boca bonita O corpo bonito É muito bonito Tá enchendo a minha bola E aí tu vai E eu escuto Que tu gosta mais do teu pé Não, a história do pé É a seguinte Você vê Eu vou falar Eu tenho uma coisa com a Eu acho que a Anitta Eu sempre observo muito a Anitta Essa menina Ela tem Ela Eu sinto Não sei se é verdade Que eu não a conheço Assim Como, né? Ela tem uma liberdade De fazer o que ela quiser E eu acho isso muito bonito Eu acho também legal E aí todo mundo falou pra mim Por que que você não Abre um OnlyFans pro seu pé? Porque eu não teria Eu nunca fiz foto pelada Assim, de, né? Em revista Eu tenho um pouco de Mas você tem coragem De fazer o OnlyFans? Não tenho Você acredita? Por enquanto ainda não tive Mas eu não sei Talvez eu tava pensando Porque pra mostrar meu pé Meu filho me mata Que ele fala Não mostra o pé E as pessoas são taradas Pelo meu pé Vou até mostrar meu pé Mostra Eu quero o pé mesmo Ó o pé Ó meu pé Olha aí, ó Fecha aí Fecha no pé dela, meu filho Fecha no pé dela Eu vou criar fans Pro meu pé É, fecha aí No pé dela, por favor O pé é bonitinho, vai Gente, tu tem É Aí as pessoas falam Mas sabe o que eu tô vendo? Bota aí em cima aqui Rapidinho Nossa, mas o teu dedão É muito Maior que o outro Maior que o outro Mas eu acho estranho Pior é que eu tenho esse dedo Maior que esse Acho estranho também Não, não é estranho Eu acho É diferente É um pé que vale a pena Você parar pra olhar Ó Sabe por quê? A simetria Dos seus dedos Só olha eu Eu quebrei esses dois dedos já Sério? Cortinho, já quebrei ele Cara, eu tenho um monte de calo em cima Tu tem nesse dedinho pequenininho, né? Calo A idade dele quebrou, né? Então ele é meio torto Eu tenho calos por conta de sandálias Tu não tem? O modelo geralmente tem calos Tu não tem, não? Eu tenho um tumor no pé Por causa de sandálias Sério? É direito, é Mas é um tumor que não vai operar nem nada Mas gente, o teu pé É realmente Nossa Tá vendo? O meu já não dá pra fazer não Que ninguém vai querer olhar Mas todo mundo gosta Eu acho que é a singularidade do pé que é importante Mas tu tem um pé bonito mesmo E o teu pé é diferente Não é um pé comum, sabia? Vou fazer uma Porque, ó Assim Ele tem um negócio Ele é assim, ó Ele é fininho, né? O teu dedão, ele vai muito assim Aí Ah, caramba É um pé diferente E ele é magrinho, né? Parece um olho E eu vou te falar que eu tenho Eu faço pé e mão toda semana Eu sou super Nossa Tu faz toda semana? Toda semana Mano, eu sou super, super, assim Cuidadosa com o meu corpo É É pra mim mesmo Não, eu vou te dar o telefone De um menino que faz bem o seu pé É mesmo? Trata com carinho Tá em casa? Vai Ah, já gostei Ele é maravilhoso Ah, é? É um menino, vou te mandar Aí trata super bem, né? Ah, ele faz uma unha perfeita Porque a gente tem que fazer com calma, né? Exatamente Porque eu tenho que ir no local Pra fazer a podologia E outro local pra fazer o... Aí tem quebra Porque você tem uma encravada? Tenho Ah Eu tenho problema Meus dois dedões Eu tenho... Que loucura isso, né? Se eu demorar a fazer, encrava É Assim, vocês são assim Eu não tenho De casa é assim Eu sou assim Isso Eu acho que é porque eu usei muito sapato fechado Pra correr atrás de bandido Não, é genética Genética É um encravado é genética Falo que era porque eu usava muito Um podólogo falava que é porque eu usava muito sapato fechado E cortaram minha unha errada Ah, isso é Não põe Entra, né? Entrou e aí lascou-se É Mas tem que tomar cuidado Porque as pessoas não sabem Mas pelos pés, pelas mãos, pelas cutículas A gente pode pegar várias doenças Tem que tomar um grande cuidado Exatamente, muito cuidado E aí você vai fazer Então esse olifão Acho que eu tenho Eu tenho que fazer, né? Vai fazer pros pés Depois vai subindo Vai subindo, vai subindo Vai ficar só no pé Não, não Só pro pé mesmo Eu nunca nem fiz foto nua A Lu tá falando aqui Aí ela tem uma assessora que tá ali Ela que manda em mim Esse avião é que manda em mim Eu não tive coragem nem de fazer foto nua E na época eu precisava de dinheiro Eu nunca fiz Me oferecer na época Era um milhão de dólares Eu não fiz Imagina agora Vou fazer Não vou fazer Eu tenho dois filhos, imagina Todo mundo rindo da cara deles Não dá Não tem essa estrutura de fazer isso com eles E aí pra filho Filho O Lourenço eu acho que morre O Lourenço ele fica assim Transtornado Ele é ciumento da mãe O pequenininho Ele fica desesperado Ele é ciumento? Ele é Ele é ciumento Agora que eu tô com o namorado Ele dorme na minha cama De segunda a sexta Enquanto o namorado vem Aí depois ele dorme na minha cama comigo Tudo que você pode fazer eu faço Durmo mesmo Entendi Tipo assim Eu quero mostrar aqui Calma Essa cama é minha Olha Ele é muito ciumento Ele é meu filho menor O mais velho já é mais relax Assim, sabe? Mas o pequenininho é ciumento E com o pai do Lourenço também Você se dá super bem Como você se dá com o pai do... Super bem Super bem Primeiro que ele é meu patrão, né? Até então Eu sempre falo que em algum dia Eu posso vir e sair da rede de TV Óbvio, né? E eu achei isso super interessante Porque vocês se separaram Mas você se mantém na rede de TV Vocês não misturam as coisas Isso é muito bacana, né, Lu? Nunca Nunca foi Porque quando eu casei com o Marcelo Eu não fui pra rede de TV Por causa do Marcelo Eu não o conhecia Quem me contratou na época Foi até o Amilcar Então eu não fui Mesmo que tivesse sido Mas não foi Então eu acho que uma coisa Não se mistura com a outra Ele... Eu sempre fui muito respeitada Na rede de TV profissionalmente Claro que talvez um dia Eu saia da rede de TV É uma coisa normal Mas enquanto eu estou lá Eu sou muito respeitada Eu trabalho Eu sou funcionária Agora a gente vai estrear Um programa novo Que tá aí Que é o Operação Cupido E eu sou funcionária Quando eles quiserem gravar Eu tenho que gravar O horário deles É... E a gente se respeita muito E também tem um filho Eu sou muito pacífica Assim A gente se separou Ninguém soube de nada Não tem barraco Ninguém falou nada A gente não gosta disso Eu nunca fui de Lavar roupa suja na internet Também nem tem roupa suja Qual que é o problema? Separou cada um, né? Tipo... Sim Eu só mudei do apartamento O tal do apartamento Que eu morava lá Fiquei dois anos Não dava mais pra morar Com o ex-marido Dois anos morando Com o ex-marido Não deu Aí já é demais Aí eu falei Bom, se não sai você Saio eu Aí eu saí com meus filhos Mas eu sou muito pacífica Eu não tenho estômago Pra briga Eu não gosto de brigar É um desgaste muito grande Tem gente que gosta Eu abro mão também Eu também não gosto de brigar não Prefere abrir mão, né? Eu abro mão Eu falo Então tá bom Então fica, fica Fica, não quero Só me deixo embora em paz Só me deixo em paz Porque nada compra a nossa paz, né? Eu não consigo brigar Eu fico angustiada Eu não consigo esquecer Tem gente que consegue Ficar brigando E fica E aí tudo bem Vive a vida Aquilo fica como se o hard drive Tivesse sempre aquilo Eu não consigo Tipo Enquanto eu não resolvo Aquilo fica pesando É como se fosse uma janelinha aberta De ansiedade E pra mim é muito ruim Então eu não Eu não brigo Eu compro algumas brigas Que aí realmente Eu vou até o final Eu tenho uma briga agora Que eu vou até o final Que é uma pessoa Que falou mal de mim Do meu filho por 20 anos E agora eu vou até o final Quem é? Que ele falou É uma pessoa Que você entra na internet Você vai ver Mas ele já foi julgado Eu já ganhei Não consegui receber Agora eu tô com uma outra ação Mas é o que? Ele tem site? Ele tem... Ele é político Pra você ter uma ideia Mas eu não vou entrar Não vou dizer o nome dele aqui Mas todo mundo sabe da história Mas eu agora vou até o final Porque eu acho que toda mulher Merece respeito A gente tá vivendo um momento Que hoje em dia As mulheres Eu preciso servir como exemplo Que não é assim As pessoas não podem falar O que elas querem O que elas não querem De qualquer pessoa Eu nunca dei uma... Eu nunca falei mal De ninguém propositalmente Eu, Luciana E eu tô no programa ao vivo Há 21 anos Se eu quisesse falar mal de alguém Eu já teria falado Se eu errei Eu peço desculpas E eu gosto de respeito Eu sou uma pessoa Que eu mereço respeito Mas há 20 anos A pessoa fala mal de você Você do filho Tu aguentou muito tempo Então, hein? Pois é Não, eu já processei Já ganhei Não consegui receber Porque a lei Às vezes, né? Alivia, né? Aquela aliviada Mas agora, de novo Eu não vou parar Eu não quero Eu exijo respeito Eu tô fazendo isso Pelas mulheres Pelas pessoas Eu exijo Pelo ser humano Eu exijo respeito E eu demorei pra entender isso E hoje em dia Eu entendo Você deixou passar muita coisa, né? Nossa Deixei passar muita coisa Mas aí eu Pick your fights Eu escolho as minhas brigas Essa aí agora E fora essa Tem mais alguma? Tem algo que você não abre mão? Tem algo que você vai até... Ah, não pode falar de filho Falou de filho, ferrou Ah, que nem eu Não, não Falou de filho Aí eu vou Aí ferrou Aí não tem nem brincadeira Aí... Não tem nem conversinha Não, não tem nem... Não tem nem... Não tem nem a segunda vez Não gosto É tipo assim Eu escolhi ser pública Então me ataca Mas meus filhos... É, mas as crianças não Meus filhos não Meus filhos deixam meus filhos de lado, né? Exatamente E eu acho muito louco Hoje em dia Eu até... Você tá aqui com esse alcance enorme A gente tem que tomar muito cuidado Porque todo mundo virou justiceiro Aí a internet nessa coisa Vamos fazer o bem Só que a gente às vezes não tá fazendo o bem Porque a gente não sabe o que tá acontecendo Então eu tento me abster Aliás, eu sou uma pessoa Que eu me abstenho muito De falar coisas que eu não sei A pessoa... O povo quer mais é julgar mesmo Não pode, gente Exatamente A gente acaba com vidas É, o povo Tá aproveitando essa janela Não pode Mas pra julgar E não tem... Não sei se tem noção Se não tem Não tem conhecimento da causa E tal Exatamente E assim Não sei se percebe ou se percebe A causa O resultado disso Devastador O que leva, né? Pra vida da pessoa Que é devastador Tem gente que se mata Sim Então eu peço encarecidamente Pra vocês que estão me ouvindo Se você não tem Uma coisa boa pra falar Não fala Não fala Não vai lá atacar a pessoa Você não sabe se talvez Se seu comentário seja útil Mas a pessoa vai lá e se mata Não sabe O que que foi mais difícil pra você Qual foi a notícia Ou o que que falaram O que foi mais difícil pra você encarar Até hoje Na internet Contra você Eu não quero nem falar, né? Prefiro pular Porque eu não vou ficar falando As coisas que me incomodam Mas foi dessa situação ou não? Foi de outra? Foi a situação da minha gravidez Com o Lucas mesmo As pessoas falaram muito Foi a pior parte, né? Porque realmente Você me falando aí Eu fico imaginando Gente Grávida Tem um mosquito aí É, tem um mosquito Esquendo meu sapo aqui Acontece às vezes No programa ao vivo Eu tô assim Tomei banho Tomei banho Tô super cheirosa, né Lu? Você é cheirosa mesmo Pois é Mas eu acho assim Eu acho que Eu sofri muito E tipo Sabe? As pessoas não pensam Que atrás Tem uma pessoa Que tem sentimento Eu choro Quando você ataca Eu choro Eu sento no chão E choro desesperada Eu tenho dores Eu fico doente emocionalmente Então E como eu Tem muitas outras mulheres Gente, não precisa atacar Quantas vezes Eu te falo Às vezes eu entro no meu Instagram Agora menos, viu? A mulherada tá muito, muito fofa comigo Mas antigamente As mulheres atacavam Ah, você tá velha Eu queria entender Já estão falando que eu tô velha Desde os 30 Eu quero entender Quando é que virou velhice Aos 29? Só pra gente saber Qual que é o marco Aos 29 eu fiquei velha Tem algo que te incomoda mais De comentário? Eu acho que Eu acho Agora as pessoas estão pegando bem leve comigo Vou falar que eu tô me sentindo bem abraçada E amada pelas mulheres Mas eu sinto que pros outros Eu vejo Eu vejo pelos outros Assim Umas pessoas sofrendo E a gente não pode nem defender Porque hoje em dia tá uma polícia Que se você vai defender Você toma junto Então eu peço assim Pra todo mundo Não ataca Você não sabe a vida do outro Você não sabe o que o outro tá vivendo Realmente você não sabe A gente não sabe Deixa Se é coisa de polícia A polícia vê Se é coisa de De Sabe Sei lá De qualquer coisa De juízo Cada um sabe Não custa nada Você lê o negócio Deixa passar Não vai jogar mais uma pedra Sabe Em tudo Mas é em todo mundo A pessoa Meu A justiça tá aí pra isso Infelizmente ou felizmente É o que temos Se a gente não confiar na justiça A gente vai confiar em que a gente tem E a gente precisa também Estar mais preparado também pra isso Porque é difícil você conseguir Medir quem tá do outro lado Né? Então assim Pensa que é que nem você É Uma coisa que eu acho muito interessante também É a preparação pra você estar na rede social É É você realmente ter uma cabeça boa É difícil demais Meu filho de 11 anos Eu não deixei até agora Aí ele tem lá os tiktok Ele tem Mas ele não é o nome dele E aí você ouve Às vezes eu tô ouvindo o que ele tá ouvindo Falei Gente Não queria que ele estivesse nisso Mas também você vai tirar Acaba que ele fica isolado Né? Mas é muito difícil Você tem que estar muito preparado É porque você ouvir falar mal de você É uma coisa Mas você ouvir falar mal de um filho seu Sim E tem pedófilo Exatamente Por exemplo Meu filho mais novo Tá entrando nesse meio Ele realmente é da comunicação Não tem como tirar Eu sou aquela mãe assim também Eu não sei se você é assim Vai, vai É Eu não empurro Mas eu também não Não, eu sou assim Eu não empurro Mas eu também não seguro Não, e se for pra ir A gente ajuda Exatamente É claro O que a gente pode fazer pra ajudar Tudo Mas que isso seja natural Que não seja algo Ele gostou de você esse mosquito Não Matou o bicho Matei? Acho que matou Matei não Tá bem aqui Nossa Que coisa chata Ele é chato mesmo Mas ainda bem que não é carapanã O que é carapanã, gente? É pernilongo Eu odeio pernilongo Pernilongo é maiorzinho Que a gente chama de carapanã É Mas assim Mas aí tudo bem Mas ele já tá mais velho Já vai estar mais Já tá com a cabeça mais estruturada pra isso É uma criança Mas umas de 11 anos é complicado, né? Outro dia Eu vi meu filho conversando com uma pessoa no TikTok Eu falei Lô, você tem que ver que essa pessoa talvez não seja criança Ele falou Não, não Ele é criança Ele falou Ó, não tem noção, né? Ele tinha 10 anos Eu falei Lô, só porque ele falou Ele falou Não, não Ele é criança E não adianta que eu falasse pra ele Ele achava que era uma criança Falando com ele Talvez fosse Mas poderia não ser Então Eu também faço uma letra A inocência, né? A gente O computador do meu filho Que eu tô vendo aqui Até achei que era uma cadeira de gamer E é, né? É, é uma cadeira de gamer Então meu filho Como todas as crianças que podem Que agora nesse momento, né? Querem A gente deu pra eles presente de Natal Ou de aniversário Eu peguei o computador dele E coloquei na minha sala E ele teve um ataque Porque ele queria o computador no quarto E eu falei Vai ficar na sala E aí o pai E aí você escuta, né? E aí você tá ali Você tá ligado no que a pessoa tá fazendo Pelo menos Tá todo mundo ligado A casa inteira Passa, vê, dá uma olhadinha Você tá no quarto Você não sabe O que a criança tá fazendo, sabe? Exato Então, ele não gostou muito Mas Tá tudo certo Já passou um ano E tá lá na sala ainda Tá lá, né? E o Marcelo O Marcelo deu total apoio Ele falou É, que bom Porque a gente tem que ficar de olho, sabe? Já tem esse mundo do celular Que às vezes ele fica Eu falo Gente, sai Sai desse celular É chato demais A pessoa não consegue ter uma conversa com a criança Essa pandemia deixou Isso de cicatriz pra gente As crianças vivem no mundo do celular ali E que não conseguem sair Uma coisa de louco Você tirar o celular Você tem que puxar Tá quase puxando É, é difícil É, você ter um filho Realmente é uma responsabilidade da criação, né? Porque você vai lapidando, lapidando E existe a questão da cobrança de nós, mães Óbvio A criança é mais educada A mãe que não educou Exatamente Óbvio Ninguém fala o pai Fala a mãe Aí não deu educação pra você Mas não é? Só pega a mãe A mãe não educou Olha lá, ó Minha criança é mais educada A mãe deve ser uma mais educada Nossa Isso mesmo Nossa Me diz uma coisa Você como apresentadora Já teve alguém que você entrevistou Que você criou ranço Que você teve E você teve que disfarçar É, sabe? O que Qual que era? Um que deu ataque com a equipe? O que eu contei? Ah, eu me lembro disso Nossa, aquele cara que fez o Era o Homem de Ferro, né? Ou era... Nossa, ele... A gente tava com... Ia fazer uma entrevista via internet Faz tempo já Era o... Robert Donnie Jr. É, nossa E aí a gente tava com um problema de conexão E eu cheguei no estúdio E a equipe tava tentando conectar Meu, ele deu um chilique E não, deu a entrevista Mas foi super grosso com todo mundo Eu falei, gente A gente tava aqui A gente tava com um problema Tentando conectar Mas ele tava assim E aí, vai demorar muito? Nossa, que pessoas incompetentes E a equipe começou a ficar muito tensa E não conseguia E aí quanto mais tensa vai ficando tudo Aí o negócio começou Aí que ele não sai Nossa, eu odiei Eu não tive a oportunidade De eu conhecer de perto Mas eu achei extremamente deselegante Porque o cara vive disso Ficar acostumada lá no cinema Ficar dez horas no trailer esperando Agora vai fazer o fofão Pelo amor de Deus Cinco minutos Mas ele tava distante Ele tava em Los Angeles Já teve alguém que chegou Você tratou super bem E você se sentiu assim Pessoas Porque a gente sabe que no nosso meio Isso acontece muito, né, querida? É, tem Mas eu não... Teve assim que você teve que usar o jogo de cintura Respirar fundo Teve o Zé do Caixão O Zé do Caixão que... Mas eu vou falar que ele também tava no direito dele Assim, ele ficou bastante bravo Porque entrou uma matéria que ele não gostou E só que eu não tinha visto a matéria Já aconteceu isso com você Às vezes entra uma matéria que você não viu a matéria Você nem sabia do que se tratava Não deu tempo E o seu jornalístico Então eu acho que você vê as matérias mais do que eu Com o meu entretenimento Entre aquelas matérias falando da vida da pessoa Você não acompanha, né? Eu fazia um programa diário também Você não dá pra ver tudo E ele ficou extremamente chateado Com alguma coisa que falaram no vídeo E ele veio pra cima de mim pra bater em mim E eu tava sentada no programa ao vivo Fiquei olhando pra ele Eu falei Calma Calma Mas eu entendi a frustração dele, né? E no final ele acabou saindo do palco Eu acho Mas foi bem tenso o negócio assim Mas eu até dou razão Porque às vezes quando você combina um negócio com alguém Você chega lá e, né? Talvez não tenha sido Não foi exatamente o que Talvez não tenha sido exatamente o que E aí pega quem tá lá apresentando É, mas é a nossa responsabilidade A nossa cara que tá lá Você tem que se virar nos 30 Exatamente É, exatamente Que você se lembre foi isso Não teve nenhuma outra saia justa Não, e teve o jacaré Que eu vou mandar um beijo pra ele Que ele ficou bravo Mas foi em 2001 Eu tinha acabado de mudar pra lá Depois eu já tive vários contatos com ele Ele enriquei Mas eu Ele ficou muito bravo Eu acho que ele ficou tipo 6 anos sem ir no programa Tipo, muito bravo E eu pedi desculpa Eu falei, juro, juro É que eu não tinha noção mesmo Tava fora Mas ele é um fofo Mas fora isso E se teve também Eu prefiro, nem lembro É, nem lembro Porque faz parte também Às vezes nem toda gravação Nem todo programa ao vivo é igual Sempre tem, né Alguma coisinha ali Outra Sim Mas Assim, tem algumas pessoas Que o que eu não entendo Eu vou falar real Às vezes você trata super bem Eu faço questão de tratar todo mundo bem Eu dou chance pra todo mundo falar E essas pessoas depois Saem do seu programa Você deu assim espaço por 20 E de repente a pessoa começa a falar mal de você Você fala Meu Oi? Por que que Não tô entendendo Te levei no meu programa Te fiz Te, sabe Sempre muito gentil Às vezes alguém fala mal Eu defendo E aí a pessoa depois desanda Eu falo Ah, sei Isso aconteceu um pouco Depois que eu me separei, sabe Algumas pessoas acharam Que eu ia brigar com o Marcelo Imagina O Marcelo sempre foi um grande apoiador meu Só tenho coisas boas a falar profissionalmente dele E as pessoas acharam Que eu ia meio que Então resolver tomar o lado dele, né E aí se ferraram Porque Não existe isso A gente é uma família Eu criei os filhos dele Ele criou o meu A gente tem um em comum Então Mas muitas mulheres Resolveram cair pro lado dele Acharam Ah, agora é a hora É, mas se ferraram Eu imagino E eu imagino Que isso pudesse acontecer mesmo Ah, tipo Agora vamos pro lado dele Sabe É Mas não Aí depois que viram Que não deu em nada Aí Mas eu sou escorpiana, né Amor Aí não deu em nada Nunca mais Pra mim é uma vez só Acabou, acabou Nunca mais Você é aquela que não dá Segunda chance? Depende pra quem Se a pessoa fez um negócio E pediu desculpa E fez sem querer Mas se a pessoa Tá perpetuando Uma Assim Um crime contra mim Continua Na cidade Eu não Você vê que a pessoa Realmente não tem mudança E que Corto tudo Desligo Sumi Acabou Morrei Pra ele Nunca mais E não vem no programa Não quero saber Mas as pessoas Também pisam um pouco na bola Eu tenho paciência Viu Eu sou paciente E teve isso Juro Depois que separei As pessoas meio que acharam Que a gente ia brigar E acharam Se acharam No direito de tomar partido Sabe Eu falei Gente, não tem nem partido Qual que é o Você só não tá mais casada Com a pessoa Até aí Fiquei 16 anos com o homem Sabe o que? Eu vou esquecer amanhã Acho que na cabeça das pessoas Pensar Vixe, agora não vai perder o programa Não vai mais ficar aqui É Vou ter uma É E umas delas Queriam ficar com ele Então resolveram É muito louco É muito louco Mas eu também Não me enchendo o saco, amor Eu só cortei O bom de redes sociais É que você apaga a pessoa Do Instagram, do Facebook, do Twitter A pessoa morreu Nunca mais você vê Você não precisa mais nem ver a pessoa Sumiu Não precisa nem apagar Agora você só bota lá no silencioso A pessoa não existe mais Você é muito ciumenta Você falou que é, né? Mas é com um parceiro Com amigos Com assistentes Assessores Parceiros É, eu sou bastante É mesmo Ai, eu sou ciumenta Amigo Eu sou super ciumenta Eu tenho que trabalhar isso Eu sou ciumenta Assim, eu sou bem ciumenta É mesmo? Sou Eu sou só ciumenta mesmo Com meu marido Não, eu sou ciumenta Eu sou ciumenta com o namorado também Eu sou ciumenta Mas hoje em dia eu engulo o choro Fico quieta Tô aprendendo a ficar uma pessoa mais Zen Zen eu não sei Mas mais controlada É Tu é aquela que Não fala agora, então Porque eu falo pelo olhar, minha filha Vou olhar já Tchá Eu também a cara Eu também falo É que eu tenho pessoas me aconselhando Mas eu também Às vezes eu não consigo Às vezes eu não consigo O que que te irrita Se o parceiro fizer? O que que te tira do sério? Qualquer coisa Ah, eu acho que É Não, eu acho assim Esse negócio de rede social É uma coisa que irrita, né? Então eu procuro não ficar olhando Porque As pessoas Eu acho que quando você é famosa As pessoas têm uma tendência A querer Assim Aparecer um pouco, né? Então Vão lá E comentam E falam uma coisinha aqui Outra coisinha ali E eu Eu sou ciumenta Então eu prefiro não ficar olhando muito Entendeu? Esse negócio de ficar olhando like Pra quem que dá like Pra quem que não dá Acaba virando briga Então nem olha Mas o seu namorado atual Ele é tranquilo? Ele é tranquilo Ele é ciumento? Ele Diz ele que não Ah, ele diz que não é Diz ele que não Mas eu sou ciumenta Que não falo que são Não quero admitir Mandar um beijo pro Renato A gente tá falando tanto dele É o Renato É o Renato Ah, é o Renato Renato, vou te falar uma coisa Eu já encontrei com essa mulher várias vezes Mas eu tô achando ela mais Reluzente Viu? Acho que você tem uma parcela nisso Ele é gente boa Não é? Gente boa Porque realmente eu tô te achando mais reluzente Ah, ele é gente boa É Eu acho que Eu vou falar das duas E hoje eu tô bem feliz que o Luca chegou É Ah, também Nos nossos três últimos encontros Eu confesso pra você Que no primeiro Eu não Eu lembro que Eu fui pra uma entrevista E eu te achei bem Eu acho que você Não era que você não tava no dia bom Mas eu te senti Triste? É triste Foi No nosso primeiro E eu lembro que Porque você Muito que nem eu Autêntica Eu lembro que você comentou Hoje eu não tô muito bem Mas você não detalhou o que era Sim No segundo Já te achei assim Você já tava super bem Mais alegre Mais alegre e tal Do jeito que você é Eu tô falando dos três últimos Sim, sim Porque eu já fui lá várias vezes Sim, sim E hoje eu tô te achando do mesmo jeito Alegre Mas eu tô te achando mais reluzente Que bom, né? Um brilho nos olhos Meu filho enxergou hoje Um sorriso Eu acordei com ele no meu quarto Ah, isso não tem preço, né? Nossa, eu acordei com ele Ele falou Mamãe, cheguei Eu falei É, é isso aí Eu te entendo Mas como a gente gosta deles, né? Porque a gente sente mais completa A gente gosta deles É, é um amor que não dá pra... Eu queria só tirar um pedaço E o primogênito, né? O gostoso O primogênito O primogênito Ele vem com uma responsabilidade maior É, é ele que faz a gente ser mãe É, exatamente Ele é um ótimo irmão pro Lorenzo Então, nossa, uma delícia Eles são uma delícia Muito legal Quando eu vejo os dois ali brincando Eu falo Meu Deus, que delícia Muito legal Eu queria congela Fico aqui Muito bom Muito bom ter você aqui, Lu Você falou que não faz planos Não tem planejamento Mas te obrigaram a ter Então, vamos falar do presente e do futuro? Vambora Porque a gente já falou muito do passado É, vamos falar do presente Vamos falar do presente e do futuro E agora? O que você quer pra agora? Pra já? Porque pós-pandemia Sim, uma loucura isso, né? Pra mim não trouxe só reflexão, não Pra mim trouxe mudanças Transformações Eu sou uma outra pessoa hoje É mesmo Eu acho que eu sou muito mais focada Eu tive encontros com pessoas muito competentes Que me abriram leque de opções Eu tive que me reinventar Porque a gente sabe que financeiramente tudo, né? Deu uma parada Então a gente tem que se obrigar a sair dessa zona de conforto Exatamente Calhou de eu ter... Quando começou a pandemia Foi quando eu me mudei do meu apartamento Então eu tive todas essas questões Foi muito difícil fazer uma mudança pra apartamento novo Em janeiro da pandemia Imagina Eu mudei em fevereiro A pandemia começou em março Tem gente sabendo o que ia dar, né? E pra entregar móvel, tudo Então, hoje eu tô bem focada no trabalho Tô bem focada Mais do que eu jamais estive Tô... Meu canal no YouTube O meu Instagram A gente tá trabalhando Eu profissionalizei Era muito bagunçado Era uma coisa Eu achava que o Instagram Era uma brincadeira Hoje em dia eu entendo que é o meu Foco de comunicação com todos Então eu tomo bastante cuidado E tem pessoas que cuidam de mim E que me aconselham Pessoas jovens Que tem essa visão, sabe? Do mundo de agora Porque... Quando eu digo jovem É porque eles nasceram na tecnologia A gente não Então tem uma outra visão, né? Tem uma visão de... Mais rápida, né? Acaba que eles têm mais facilidade que a gente Óbvio Nossa E eu quando o meu telefone Eu falo Pelo amor de Deus Eu não consigo fazer nada Arruma! É Mas eu acho que esse momento Que eu tô vivendo É de bastante foco Eu tô querendo trabalhar Eu tô com esse projeto novo Que é um reality show Que eu sempre quis apresentar Um reality show Sempre até brinquei aqui Que eu adoraria Agora a Galisteu fazendo com maestria Maravilhosa Finalmente uma mulher apresentando Um reality show É Adoraria fazer um programa desse E me deram Um reality de namoro Legal Bem legal É Todos podem até Operação Cupido A gente tá pegando inscrições agora É bem legal É um programa que as pessoas vão Escolher o parceiro pela família Então É Você pode mandar as pessoas A sua família E você não vai conhecer o pretendente Interessante Interessante É bem legal Tem que se apaixonar primeiro Pela sogra E pelo sogro Não vai ter que lidar Não vai Se você vai namorar com a pessoa Não tem essa de Ah é com ele Não é com a família Não Domingo é com a família Não é? Família vem junto Aí é o primo que casa Aí a mãe que tá chateada O irmão que vem Então Então é um programa muito legal Eu tô querendo muito Pra canal fechado também Tem vários Agora a gente tá com vários projetos Eu tô fazendo um reality show Agora pro carnaval também Que é o reality da Gimenez Que bem legal Que a produtora tá ali Que ela me Gente Aqui é a base da força É assim Você vai gravar hoje Ah entendi Tá aqui o maquiador Tá aqui o câmera Vambora Eu falei Ah entendi Mas é bom sabe Porque tem que ter uma pessoa melhor Que você Mais focada É Porque se ficar duas Que não é focada A gente vai ficar lá chorando Ou dando risada Ou olhando pro céu E você desfila em alguma escola? Então eu já fui madrinha de bateria Bateria várias vezes Me chamaram esse ano pra sair Mas eu tava muito em cima Sabe E aí realmente É um trabalho árduo Você tem que tá lá E tá disposta E eu achei que eu não ia estar Tão disponível E você samba bem? Não Não samba bem? Não sou psista né Mas tu não passa vergonha né Porque eu vejo umas Eu vejo uma gente Gente Eu vejo umas Pelo amor de Deus É uma barriga de bateria Que não sabe? É Não Gente Lu Então no samba A gente não tá lá pra sambar Você tá lá pra fazer uma festa Pra falar com as pessoas Não Mas tem que sambar Tem que fazer Tem que fazer uma Não É que eu já Eu já tenho dois metros de altura Você samba né Eu samba Ah então Aí tá fácil Não mas eu não sou Eu não sou Nada de Aí tá fácil Nunca participei de nada de carnaval Eu amo carnaval É mas eu nunca participei Nunca tive vontade Mas eu fico pensando assim Vou fazer aula Vou fazer aula Semana que vem tem aula Eu fico pensando assim Como é que as pessoas Se colocam à disposição E vão pro carnaval E não samba Porque a gente fica na expectativa Da evolução da pessoa Ali Né E tal É Aí a gente fica meio frustrado Quando vê que a pessoa não samba É Assim Acho que o samba né Então eu sambo Mas eu não sou passista né Não tem como parar Não tudo bem Não é a mesma coisa Eu tenho 1,81m Não dá nem pra sambar muito Porque eu acho que eu caio Entendeu Tô brincando Mas eu samba Eu faço aula de samba Agora a gente marcou Tem aula de samba Então pra dar uma relembrar Eu podia atender E tem aquele negócio do ombrinho Da mãozinha Ai eu achei A mãozinha difícil Eu acho que fica legal Porque eu sou grande Então um saltão Fica com 2m de altura Então já é legal Com a cabeça Tudo Você fica assim É um abatário Então já tem isso que é bonito Mas eu samba Eu vou fazer aula A gente vai né Mas não sou passista né Ah entendi Não mas tudo bem O importante é que Eu faço bonito Eu faço uma evolução Eu faço Jogo charme Exato Eu faço a presença Claro Até pra você Pro pessoal da bateria Se sentir inspirado Exatamente É Pra saber que só a beleza Já inspira né Eu amo carnaval Eu amo E carnaval Não é só no dia do carnaval Então tem a comunidade Tem toda uma cultura Tem você vai antes Tem todo Por isso que você tem que estar muito dedicado Então por isso que eu não aceitei esse ano Mas eu vou ser musa de alguns camarotes Que eu estou fechando agora Eu vou curtir Eu adoro carnaval Eu vou ver Eu acho que depois de 2 anos As pessoas estão bem Com vontade de ver gente Com vontade de ver esse espetáculo bonito Tem toda uma preparação É bem parecido com o festival folclórico lá de Parintins Foi garantido e caprichoso Que é maravilhoso E é bem parecido Que lá também Eles passam Aqui na escola Passam o ano todinho Preparando né Preparando né E aí tem os ensaios Tem todo Passam meses né Ensaiando É muito muito legal Pode trazer amor O bom do podcast é isso né Que é tudo É tudo Tu nem comeu muito biscoitinho Eu achava que tu ia arrasar Mas é porque eu estou pulando né Aí não dá Ela vai mandar pra minha casa esse biscoitinho Mas aqui pode ser mais educada Falar comendo e tal Enche a boca e tá tudo certo Mas fico Ah é Vou visitar umas escolas Eu já fui madrinha da Vai Vai Aqui em São Paulo E eu acho que eu já vou no ensaio Acho que é semana que vem Mandar um beijo pra galera da Vai Vai Que legal Então é bom saber que você está bem ativa É É bom saber Porque a gente saiu da pandemia Assim estamos saindo Com sede Nossa com fome Né Com muita sede Pra você ver Eu estou grávida Vou A minha cesárea está marcada Pra daqui quatro semanas Mas eu já falei Que dia Que dia 25 de abril está marcada Se a Yarin não quiser vir antes Como é o nome dela Yarin Bonitinha Yarin Aquela que entende e ouve Que legal É de origem hebraica Bonitinha Yarin E aí Dia 25 de abril Se ela não quiser vir antes E aí eu falei Gente Já que está tudo liberado Podemos voltar à atividade Sim Eu quero trabalhar até parir Eu trabalhei Vai que eu tenho a Yarin Aqui dentro da recota Se quiser só Eu sei fazer parto Mas é parto normal Então fique atento Ativa o sininho Se inscreve Que pode ser que eu tenha A Yarin aqui Entendeu Você pode De repente Ver o nascimento da Yarin Por aqui Bonitinha Fofa Você dá de mamar Você gosta? Quero muito Agora eu não sei Se eu vou conseguir Por quê? Porque eu fiz uma cirurgia No meu seio Fiz os exames No exame Deu tudo certo Mas A médica falou que assim É uma coisa que só vai saber Mesmo na hora Você deu de mamar pros meninos? É Mas eu não tinha cirurgia Eu tinha os meninos Com 19 anos Cirurgia de prótese Essas coisas? Fiz Aí eu fiz Só que a minha Ela deu errado Eu fiquei um ano Com meu peito aberto Você me falou isso Lembra que eu te falei? Lembro que você falou isso É Eu fiquei um ano Com meu peito aberto Só que assim Os exames tá tudo certo Vai dar certo Mas tem coisas Que só dá pra saber na hora Por exemplo Tem a menina Que foi amamentar o filho Ela só conseguiu Amamentar com um peito Porque o outro Teve os ductos Entupidos Daquela febre Isso E aí Parece que não conseguiu Então assim Tô preparada pras duas coisas Mas eu espero Espero poder amamentar Não vai ter nada Vai ser E eu acho que vai dar tudo certo Óbvio As petiolas estão aqui Preparadíssimas Tem peito pra caramba aí Não é? Nossa o negócio tá animado aí Tá, tá animado Então Prontinho Vai dar certo E aí Que bom que você tá feliz Eu tô Eu tô feliz Eu tô trabalhando nisso Hoje foi dia de terapia Então tá tudo certo também Ah Tu veio da terapia Hoje foi Hoje é quinta-feira Peguei no dia bom a pessoa Todo mundo tem altos e baixos Não dá pra gente falar Todo mundo Todo mundo As pessoas têm essa Essa fantasia Negócio de acordar todo dia Que a pessoa é mais privilegiada Também a gente nunca sabe O que é privilégio, né? A gente nunca sabe O que a pessoa tá passando de novo Mas as pessoas acham que Ah, tá tudo sempre bem Óbvio que eu não sou dessa Que vou na internet chorar Minhas pitangas Então quando eu não tô bem Eu não falo nada Eu só vou lá falar Quando eu tô bem Quando eu não tô bem Eu vou ficar falando Ah, tô aqui desesperada Tem gente que faz Mas eu por enquanto Eu não consegui muito não Eu choro na internet É, porque na verdade Eu acredito que São missões, né? A missão é levar algo bom Então quando você tem algo bom Pra repartir Você reparte, compartilha Se não tem Resolve primeiro É isso aí Eu penso assim também Vou resolver Pra depois falar Pra depois falar Porque se eu falar Não vai resolver Então eu prefiro logo Resolver aqui É, é Nem perder tempo, né? E aí depois eu falo Posso até levar o resultado Gente, passei por isso Resolvi Mas não foi fácil Mas já tá tudo certo Né? É isso aí É, cada um com a sua válvula De escape, né? Tem gente que falando Se sente melhor É É Eu respeito Cada um faz como quer Mas então eu tô nessa Esse ano eu tô com esse reality show Que vai estrear Eu tô com o Super Papel Vivo As Quartas Eu tô com as minhas Redes sociais bombando Meu TikTok Que eu adoro Que tá crescendo pra caramba Que eu não sou de menos também Tá fazendo docinha? Hã? Tá fazendo docinha É ótimo, né? Porque deu super bem Só que não Tu já fez a Já fez a da doçarina? Qual é essa? Ai, tô Ai, tem que fazer Qual que é essa? Do Pedro Sampaio É aquela que Ah, doida pra não ser Ah, eu adorei Eu vi a Anitta dançando isso ontem Mas aquela rebolada de lado Eu até mandei pro Justin Que eu vou fazer a aula com E como é que faz aquela rebolada de lado Que a bunda parece que vai sozinha É Eu ainda não sei se eu vou conseguir Essa é legal Então já ia falar Pra gente fazer um hoje Nós duas A gente nunca faz Não é que eu não sei fazer É facinho A tua bunda mexe sozinha? Mexe Ela tem vida própria Aí às vezes ela vai Eu digo Volta pelo amor de Deus Porque aí o povo vai ver Que é gelatinosa Aí ela volta Obedece É uma coisa louca Toda bunda é gelatinosa Gente Aí o povo É silicone Eu falei Quem dera Seu silicone era dura Eu ia precisar Estar me matando Pra endurecer o negócio Nossa Mas faz agachamento, né? Uh Eu tô toda mole, né? Grávida Não pude fazer musculação Só hidroginástica Coisa light Gente, tem coisa mais de grávida Do que hidroginástica? Eu quando tava Quando eu tava grávida Eu ia pra aquela hidroginástica Eu detestava Que me dava um sono Eu saia de lá Eu tinha vontade de dormir Grávida já tem sono É Eu saia da hidro Eu falava Agora eu vou pra cama Eu cheguei aqui com sono hoje Sono que dá O soninho de grávida É a melhor coisa gostosa de dormir Não sou nem boa Essa noite eu não encontrei posição pra dormir Não, é difícil, né? E você não engordou muito, né? Não, não engordei O bucho tá aqui, grande, crescendo É mais difícil dormir Quando a criança mexe muito? Mexe Ela mexe bastante Ela é virada no jiraya Que nem a mãe Imagina se ela ficou que nem você é Já pensou a raiazinha? Eu vou achar engraçado Você vai me contar Imagina Será que você vai ficar diferente com a menina? Eu acho que não Eu acho que não Você era brava com seus filhos? Não, eu Era brava? Era brava A outra É quem conta a verdade É Sempre teve uma que conta a verdade É Mas eu sou É, eu acho que Era brava Você que é brava Será que a menininha Você vai amar? Eu acho que com a Iaria Você é a mesma coisa Eu acho Você vai ser brava com a menina? Eu acho Eu acho que eu sou bem Brinco Eu sou bem eu mesmo Na hora que tem que Eu brinco muito Eu gosto de brincar Me divirto demais com eles Na hora que eu tenho que brigar Eu já dou meus gritos Você não tem culpa quando você trabalha demais? Não tem Eu morro de culpa Eu voltei com quase três É, eu voltaria com três meses Não pode? Não, 120 dias corridos Não pode Não pode É lei E aí eu voltei Que ficar quatro meses E aí perguntaram Tu queres juntar férias? Eu falei De jeito nenhum Não, não quero Porque é isso Eu trabalho pra dar toda a estrutura Pros meus filhos Trabalho pra isso Sim, sim Né? E eu vou dar o amor Como eu dei pro lado pra Adri Eu nunca parei de trabalhar Né? Eu parei na gravidez Porque eu fui obrigada Por conta da pandemia Sim, sim Mas gravidez pra mim Nunca foi doença Não, pra mim também não Não é A gente fica acostumada A trabalhar Mas eu sou meio culpada Quando eu deixo o filho muito tempo Fica Eu não fico Eu não vejo Chega quinta-feira Eu não vejo meus filhos E já começo a ficar transtornado Eles já sabem Que tem que cancelar alguma coisa Pra eu ficar com eles Com o meu Eu fico tipo É, eu começo a ficar culpada Acredita? Porque eu acho que tá crescendo Muito rápido Você não tá ali vendo Olha, que interessante Eu não tenho Nossa, daqui a pouco Eu vou ficar adulto Não vai nem querer mais Dormir comigo Tomar banho comigo Não vai querer mais Brincar comigo Brincar de pink scone De nada É Mas até que os meus filhos São bem enxergados, né Bel? São bem enxergados O meu também Mas muda, né? Não é mais aquela Muda, muda Cabecinha de criança Agora você vai ver Não, agora eu vou te enxergar Mas meu congote Quer enxerar o congote da gatinha Pois é Agora esquece Então tá, mãe Então E o meu ainda é pequenininho Tá ainda com 11 Então daqui a 2, 3 anos É, mas você tá numa fase boa De aproveitar, viu? 11 anos é maravilhoso É muito gostosinho É São lindos Seus filhos são lindos, lindos, lindos Os dois São maravilhosos São fofos Você se sente uma mulher realizada? Como mãe, sim Como esposa, não? Eu não sou esposa, né? Já foi Não, pois é Mas foi duas vezes Não, foi uma vez, né? Ser casada uma vez Só uma vez Não, eu acho que no meu profissional Ainda tem muitas coisas que eu quero fazer Muitas coisas Entendi Então ainda não acho que eu cheguei no teto, não Nem, pra te falar a verdade Acho que eu nem comecei Muita coisa pra fazer ainda Que legal Isso é muito bacana Muita coisa Muita coisa Tem muita coisa pra dar ainda Do meu lado profissional Que eu nem cheguei perto Muito bom Muito bom Então nesse lado eu não posso dizer Que eu tô satisfeita, não Isso é inspirador O que que você tem assim Enquanto eu não chegar aqui E fazer isso Eu não sossego Ah, eu acho que Eu acredito que eu possa apresentar coisas Com mais visibilidade Eu acredito que eu posso fazer coisas De mais alcance Eu acredito que eu posso fazer coisas Nos Estados Unidos Eu acredito que eu possa fazer coisas Em outros lugares E eu como brasileira Eu me sentiria muito orgulhosa De ser uma brasileira Eu tive essa chance Na época não peguei De apresentar o programa na ABC Que me ofereceram Até hoje me arrependo Mas por que não tentar de novo Eu acredito que uma brasileira Lá fora com uma apresentadora Seria uma coisa muito legal pra nós Então tem várias coisas Que eu sei que eu posso fazer E eu quero fazer E agora eu tô bem focada Assim, não tenho tempo pra perder Porque a gente tá sempre correndo atrás Do, né A gente não tem tempo É agora E a gente praticamente Perdemos aí dois anos, né Meio que parados Podemos dizer assim Mas eu vou dizer que Esses dois anos Foram dois anos de muito aprendizado Eu acho que Eles foram necessários Pra humanidade Acho que tava todo mundo muito Foi bom dar uma paradinha Ver que todo mundo é igual Que tá todo mundo na mesma vibe Que todo mundo ficou doente junto O que eu tô querendo dizer É que todo mundo é igual Não importa a classe social Se você era rico Não podia viajar Se tinha avião particular Não podia viajar Se tinha Rindo quentão Ninguém podia sair Tava todo mundo De castigo Na mesma Todo mundo de castigo Isso foi muito bom Negativa do que negativa Foi Pra mim foi Eu acho que Eu hoje tô Uma pessoa muito mais Focada Do que eu era antes Eu acho que eu era Muito mais Sabe Vai, vai pra lá E férias ali Vai pra lá Não que eu fosse Assim Lessa fé Como dizem em francês Mas hoje em dia Eu tenho foco Eu quero trabalhar Eu quero ganhar Tanto de dinheiro Eu quero ter Tantas coisas Eu quero ter Tanta projeção profissional Então eu tô bem E se eu não sei Onde eu quero chegar Eu tenho gente Pra me levar É É bom Ai gente Que delícia Chegando no finalzinho Mas ainda dá tempo De se inscrever no canal Ativar o sininho Tá bom E vamos finalizar Com uma palavra Assim Eu falo uma palavra E aí você fala O que essa palavra Representa pra você Com outra Pode ser Só pra gente finalizar De forma Bem gostosa Vamos Vamos Que você tá gostosa E grávida Gostosa Né gente Gostosa Gostosa é uma palavra boa Né Ai eu amo Ainda bem que o povo Aqui já se acostumou Porque aqui Assim que eu cheguei Eu chamava Oi gostosa Tudo bom O povo ficava mesmo Aqui da Record Eu chamo todo mundo Até o meu marido falava Imagina se eu fosse ciumento Que nem você É verdade Você chegou todos os homens Oi gostoso Mas era se ele falasse isso Oi gostosa Quando eu não falo Gostosa ou gostosa Eu falo mano ou mana Que é de amazonense mesmo O povo já se acostumou Já viram que eu não sou normal Eu falo oi amor Imagina Ai mas eu acho fofo Fofo Então vamos começar com amor Vamos lá Amor Ah meus filhos Eu falo de amor Eu penso meus filhos Família Família De novo minha mãe Meu irmão Meus filhos É vida né Família é vida É estrutura Base Tel Céu A dona lua Que eu amo a lua Eu sempre brinco Que a lua Quando vem cheio Eu falo que ela é pra mim A dona lua Inferno Ai eu acho que inferno É você É tristeza É você não estar feliz Com o momento de vida Que você está É você não estar feliz No seu corpo Que eu digo assim Na sua vida mesmo Nesse momento Solidariedade É tudo É solidariedade Eu acho que a humanidade Precisou aprender agora Na pandemia Necessário Passado Já foi Presente É o que importa É o agora Futuro É o que a gente está fazendo hoje Poco Estou tentando Felicidade Felicidade são O povo ri de mim Que eu falei Que são vários momentos felizes Porque ninguém é feliz O tempo inteiro Eu acho que felicidade São coisas que te trazem prazer Que dão a mãozinha Que depois você vai olhar Você fala Eu tive uma vida feliz Porque ninguém é feliz O tempo inteiro Então felicidade É você fazer coisas Que te tragam prazer Seja uma viagem Seja um trabalho Uma comida gostosa Uma risada com um amigo Um abraço de alguém que você goste Felicidade São vários momentos felizes Juntos E você ter a felicidade O povo ri de mim Fala que eu virei meme Por causa disso Luciana Gimenez É Sou eu Não sei muito Sou um trabalho Eu sou uma pessoa Em construção Eu acho que Estou sempre em movimento Eu me permito Mudar de ideia Me permito Escolher diferente Todos os dias Eu acho que Luciana Gimenez É liberdade Eu sou uma pessoa livre Hoje me recuso A estar presa A qualquer coisa Eu acrescento De Luciana Gimenez Uma mulher inspiradora Vocês viram aí A experiência de vida Que não para por aqui Na verdade Pelo que ela falou A gente está no começo Apenas começando Apenas começando E é isso Vamos se inspirar Em pessoas Que realmente sabem Que a gente sempre está no começo A gente sempre precisa Todos os dias É um novo começo Renovar É isso aí Ela mesmo Maravilhosa Gostosa Dos pés Diferente Obrigada Meu amor O importante é que você veio Trocou experiência Obrigada por ter aceitado o convite Obrigada por ter tirado um tempinho De vocês aqui Adorei ser entrevistada E foi super bacana Super bacana mesmo E como vocês viram A Lu realmente Não tem papo na língua Não saiu Não fugiu de nenhuma pergunta Respondeu tudo O que tinha para falar Entregou tudo Né meu amor Ainda comi biscoito de polvilho E comi biscoito de polvilho Pega a visão Que a mulher É realmente Maravilhosa Valeu Viu Muito obrigada Um beijo para todo mundo Até a próxima Fui E a gente vai terminar sambando Nossa Pelo amor de Deus Sabia que ela ia ferrar comigo Em algum momento Gente Eu acho que minha bolsa estourou Para Eu já estava pegando pano Eu já estava com pano Tchau Tchau Tchau